Então, vamos dar início aqui à nossa mesa redonda. Basicamente, cada convidado vai ter aqui 15 minutos para poder fazer a sua apresentação. Depois a gente vai ter os comentários do professor Vaz e da professora Gisele, e aí a gente abre para as perguntas da plateia, tudo bem? Então, inicialmente, a gente chama Gilberto Waller Jr., ouvidor-geral da União. Por favor. Bem, boa tarde a todas e todos. É um grande prazer estar aqui falando com vocês, conversando sobre acesso aos serviços públicos através da tecnologia da informação, mais democracia, mais participação do cidadão. A gente vai falar um pouquinho da realidade das ouvidorias. A ouvidoria que é o canal de entrada do cidadão para com o Estado. É o canal que o cidadão tem, ou deveria ter, para se comunicar, para reclamar, para denunciar, para sugerir, para elogiar também e também para solicitar serviços. E vocês vão verificar um pouquinho o tamanho do problema que nós enfrentamos. Quando a gente fala que é o canal para reclamar, para denunciar, no mundo que está hoje, na quantidade de insatisfação com o Estado, imaginem se a gente realmente alcançasse o nosso objetivo de ser esse canal efetivo, o quanto de trabalho nós teríamos. Eu ia ter que estar aqui, eu, o Marcos, a Priscila, a Marcelo, todo mundo respondendo manifestação e tratando a manifestação online para tentar diminuir um pouco a ansiedade da sociedade. O que é uma ouvidoria pública federal? Isso está no decreto 8243. É uma instância de controle e participação social responsável por tratamento das reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios. E visa o quê? O aprimoramento da gestão pública. Ela, na verdade, quando a gente fala em uma ouvidoria, a gente lembra sempre aquele canal de atendimento, aquele canal de entrada, aquele canal pelo qual o cidadão vai fazer contato com a administração. A gente tem, na verdade, no Poder Executivo Federal, 306 ouvidorias. Cada ouvidoria foi criada ao seu modo, ao seu modelo, à sua característica. Por que isso? Ouvidoria pública não existe em nenhum outro local do mundo. Você tem a realidade dos anglo-saxões com o budismo, com algo externo de controle, de participação, que aqui no Brasil é muito parecido com o que o Ministério Público acaba fazendo. Nos países hispânicos, a Defensoria del Pueblo, que efetivamente é esse contato, mas ele judicializa muitas vezes a demanda para que o cidadão seja atendido. E no Brasil, depois de 1986, foi adotado um modelo de ouvidoria interna, ouvidoria como porta de entrada. E como foi criado como modelo uma jabuticaba brasileira, tem ouvidoria que entendeu que ela tinha um papel só de participação, ser só uma porta de entrada, um guichê. Outras, que ali era um local para que o cidadão fizesse denúncias. Outras, nenhuma, nem outra coisa. era simplesmente para você colocar pessoas que queriam ocupar algum cargo em comissão ou que queriam ficar em um lugar tranquilo, sem muita atividade. Essa realidade de 306 ouvidorias federais e mais milhares de ouvidorias públicas gera que no Poder Executivo Federal nós temos esse mapa, esse mapa de calor, em que a maior concentração de ouvidorias públicas se dá na região sudeste e no Distrito Federal. Que era exatamente onde a população já tem o costume de reclamar, denunciar, mas onde mais a população precisa de uma ouvidoria para que faça a defesa dos seus direitos, que represente o cidadão perante o Estado, ele está vago. Ele não tem essa cobertura, não tem essa característica, não traz essa função como essencial para a defesa da cidadania. Essas 306 ouvidorias federais vieram com o tempo captando algumas manifestações. E, em 2015, estimou-se que a gente recebeu 4,2 milhões de manifestação. E aqui eu vou fazer uma pergunta para o grupo, um grupo tão novo. Alguém aqui já usou ouvidoria? Pouquíssimos. Não chega nem a 10% do público. Por que que efetivamente não se conhece exatamente a ouvidoria? A ouvidoria foi criada de uma maneira a ficar de forma passiva, esperando que o cidadão procure o Estado. Ela não vai até o cidadão. Ela não procura o que o cidadão está pensando desse Estado. Ela traz uma distância. E, hoje em dia, aqui quem acredita que o Estado pode resolver sua demanda? Bom, não vou nem contabilizar, porque entrou em cifras decimais. Para você, esse instituto, para você convencer a sociedade, escute, fale com o Estado que ela pode resolver sua demanda, é um complicador. Na questão de confiança, na questão de confiabilidade, de que aquela demanda que colocou na mão do Estado, ele pode resolver. Essas 4,2 milhões, a gente fazendo uma estimativa de crescimento, a ideia é que, esse ano, a gente feche com 9,6 milhões de manifestação. mesmo com essa baixa confiança, com essa baixa credibilidade da sociedade, a gente recebe um número considerável de manifestações. E o que a gente faz com essas manifestações? Quem utilizou a ouvidoria aqui, provavelmente, e essa é a grande realidade, quando você demanda, você demanda para resolver o seu problema pessoal. O seu, a sua reclamação. É você que não conseguiu acesso a um serviço público, é seu filho que não foi matriculado na escola, é um programa que você não conseguiu, efetivamente, fazer o cadastro, é o ProUni, é saber alguma informação sobre o Enem. Mas, efetivamente, o que essa manifestação tratada individualmente pode trazer de aprimoramento para a gestão? E esse foi o nosso grande desafio. Transformar essas manifestações individualizadas, em alguma questão que possa melhorar a gestão pública. A gente, numa estimativa mais, assim, otimista, poderia chegar a 17,3 milhões. E como? Daqui a pouquinho a gente vai explicar qual é essa ideia. Essa demanda, vocês viram, a gente saiu de 4,2 para 17, ou 9,6. Só que a força de trabalho da Ouvidoria Geral da União não duplicou nesse período. A força de trabalho humana, da OGEU, para atender individualmente essa demanda, ela oscila, desde 2004, em 68, a 72 servidores. E como que eu vou fazer esse atendimento de 9,6, 17 milhões, incentivando para que o pessoal procure esse canal, se minha força de trabalho não aumenta? Ela se torna estável? A gente está utilizando a tecnologia da informação. E essa ideia da tecnologia de informação é fundamental para a gente ter aquela questão do aprimoramento de políticas públicas. A primeira questão, a gente está utilizando hoje, e vou mostrar um caso concreto, toda e qualquer manifestação, que seja por característica egoística, seja por característica para resolver o seu problema, a gente está passando ferramentas de tecnologia da informação para entender o que o cidadão entende por aquela política pública. O que o cidadão entende sobre o Pronatec? O que o cidadão tem de percepção sobre o Sisu? O que o cidadão tem, entende do Luz para Todos? Essa percepção do cidadão, quando ele fez a manifestação, ele não queria uma melhoria na política pública, ele queria resolver o problema dele. Mas a gente entende que resolver o problema dele não vai melhorar a gestão governamental, não vai melhorar a gestão daquela política pública. A gente está trazendo essa ferramenta para trazer elementos para o gestor de efetividade de uma política pública. A efetividade em saber se aquela política realmente está agradando o destinatário daquela política pública, se está agradando a pessoa a quem é destinada aquela política pública. Então, se ele tem um problema de saúde, utilizou o Mais Médico, ele gostou do Mais Médico, ele está satisfeito com aquilo, ele conseguiu sua casa própria. O que trouxe de mudança na qualidade de vida dele? Trouxe elogios ou trouxe insatisfação? Isso o gestor precisa saber efetivamente para a gente verificar como avaliar a política pública. E essa é a ferramenta de TI que a gente está utilizando. Aqui é um gráfico sobre Pronatec. Pronatec talvez seja uma das políticas públicas que a gente tenha mais manifestações. A gente pega uma ferramenta de Big Data, faz uma análise, até o ano passado essa análise era feita manualmente, hoje a gente conseguiu a tecnologia da informação, hoje qualquer programa e política pública a gente consegue avaliar e verificar o que o cidadão está falando sobre aquela política pública. Com essa avaliação do que o cidadão está falando sobre política pública, e a gente vai verificando que essas palavras se encontram, essas palavras têm mais incidência ou menos incidência, a gente manda um relatório para a área de controle da CGU para auditar exatamente aquilo, da mesma forma a gente manda um relatório para que o gestor saiba que aquela política pública está investindo milhões e bilhões aonde está certo e aonde está errado. Eu vou dar alguns exemplos aqui de manifestações que a gente teve. Teve um caso que me deixou altamente sensibilizado, que era de uma senhora que tinha realizado o seu sonho da vida, que era conseguir a casa própria. Ela integrou o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que é quase uma doação de imóvel, no Rio de Janeiro. E ela mandou uma manifestação dois dias depois, falando que sempre foi o sonho dela e agora era o Pesadelo. Por que o Pesadelo? Porque aquela casa estava fazendo com que ela tivesse vários problemas. Primeiro, o imóvel foi construído num lugar em que ela não tinha transporte público para ir para o seu trabalho. Então, ela não conseguia chegar no horário. Ela falou também que aquele imóvel tinha sido construído numa área dominada pelo tráfico de drogas. e ela tinha dois filhos adolescentes, um de 14 e um de 16, que, se ela saísse, ela tinha medo de ou não encontrar mais os filhos ou os filhos serem levados pelo tráfico. Efetivamente, quando se pensou no Minha Casa Minha Vida, se pensou numa política pública de habitação isolada, sem se preocupar com a efetividade do bem-estar daquela pessoa. E é isso que a gente está tentando buscar junto ao gestor público. Não adianta você verificar custo-benefício, não adianta verificar se a licitação foi bem feita ou não foi bem feita, não adianta falar quantas pessoas foram alcançadas por aquela política pública se a gente não tem o resultado final, que é a melhoria da qualidade de vida, a satisfação do usuário de um serviço público. Isso a gente está tentando, de uma forma, com as manifestações. Isso a gente está chamando de o quê? De uma avaliação passiva de políticas e serviços públicos. O cidadão, quando se manifestou, ele não queria avaliar, ele não tinha como intuito, como regra, melhorar a administração pública, mas resolver o caso dele. Mas essa massa eu não posso deixar de trabalhar. Essa massa eu tenho que trazer um resultado. Aqui, o caso, para poder ficar mais claro, todas as correlações, quais são os problemas. E essa ferramenta permite que eu vá aumentando, ou clicando, para chegar até as manifestações, para a gente caracterizar. Agora, que foi tirado na segunda-feira, a questão do SISU, do Enem, a gente está verificando que o ponto central está na inscrição. E o que acontece? Está dando erro, a página está com falha. A gente consegue, em tempo real, mostrar para o gestor aonde que ele tem que tratar para poder melhorar aquela política pública. O que acontece? Essa é uma política que a gente tem do quê? De avaliação de políticas públicas, de forma passiva. A gente entende também que o cidadão, de alguma forma ativa, ele tem que atuar junto às políticas públicas, ele tem que dar a sua percepção. Para isso, a gente está incentivando a sociedade civil a criar ferramentas para que ela possa avaliar, falar se está bom ou está ruim. Da mesma forma como a gente, na nossa vida, a gente vai em um restaurante, vai em algum lugar e coloca cinco estrelas, quatro, três, se hospeda num hotel, para que o cidadão possa mostrar a sua insatisfação ou não, e isso seja externado. Hoje, uma das ferramentas que a gente tem em uma sala de situação, uma sala de ouvidoria, é que a gente, em tempo real e em aberto, a gente verifica, por tema, por órgão, a situação das manifestações de ouvidoria e por localidade. A gente vai mexendo, ele vai mudando totalmente o gráfico, isso está aberto a qualquer cidadão brasileiro. Bom, uma outra preocupação é com esse aumento de número de manifestação. A gente entende, primeiro, que o governo, da forma como ele tem agido nos últimos tempos, de falar, procure esse sistema, esse sistema é a forma de você entrar, isso não é o mais adequado hoje para a sociedade. A nossa ideia de ouvidoria é ouvir o cidadão por qualquer meio e aonde ele estiver. Cabe ao Estado ir atrás do cidadão e não o cidadão cumprir padrões, requisitos, formas, formatos pré-estabelecidos pelo Estado. Então, hoje, se a gente faz o monitoramento da rede social, se o cidadão reclamou de alguma coisa, a gente capta aquilo como uma manifestação. A gente fez algumas parcerias e está com a ideia de fazer mais parcerias ainda com a sociedade civil. A sociedade civil capta essa manifestação, ela é reencaminhada para a gente fazer o tratamento. A gente fez com o Instituto Reclame Aqui. Hoje, toda e qualquer manifestação que chega em serviço público do Reclame Aqui, ela já é reencaminhada direto para o nosso sistema e tratado, hoje, com um prazo de nove dias. Quando a gente fala nove dias, para a administração pública é um tempo muito rápido, mas para o cidadão, por vezes, não. E esse é um novo desafio. Como que, com esse aumento, com essas parcerias que a gente está fazendo para poder captar essas manifestações, eu vou atender a nova geração? A uma nova geração que está acostumada a falar pelo WhatsApp e ficar esperando a confirmação da leitura. E, se a pessoa não leu e não respondeu logo em seguida, já fica desesperado para saber o que aconteceu. Muitas vezes, você utiliza outro MEI e fala, pede para fulano me responder, fala para fulano que tem uma mensagem no WhatsApp. Eu tenho duas filhas, uma de 11 e outra de 8. Ela está em alguma dúvida, ela não pergunta mais para mim. Ela pergunta para o Siri. Escuta, o que é isso? E, se ela perguntar para mim, ela vai falar, não, está errado, olha só qual é a resposta oficial. Isso, eu tenho que estar preparado para poder atender a população, que essa população vai crescer, e essa população vai me demandar que eu tenha um atendimento tão rápido ou tão bom quanto a Siri. E, se a gente está com essa preocupação, e é o nosso projeto que a gente está desenvolvendo nesse mês, que é uma ouvidoria com inteligência assistiva. A maioria do cidadão, daqueles 4,2 milhões de manifestações, muitas vezes as reclamações, as manifestações, são muito próximas, muito parecidas. Na época de declaração de imposto de renda, as manifestações se repetem sobre o mesmo tema, sobre o filho maior, se pode ser dependente ou não, como é que eu faço a declaração de venda de imóvel, manifestações semelhantes. Agora, na época do SISU, também as manifestações se repetem. E o Estado não pode falar que daqui a 20 dias eu te dou uma resposta. A gente, com o mesmo tipo de tecnologia, a gente está criando um sistema de inteligência assistiva em que o cidadão faz a manifestação, isso está na fase de teste agora, o sistema faz a leitura e propõe as respostas, as respostas que foram de atendimento em casos semelhantes, para verificar se o cidadão concorda com aquela resposta. Ou seja, ele vai ter um atendimento de forma imediata. Até vão falar, é parecido com o FAC. Eu nunca me encontrei no FAC, porque o FAC são perguntas e respostas que são feitas, geralmente, de forma hipotética. Eu não consigo me encontrar. Ali, não. Ali são respostas de manifestações de ouvidoria. E, quanto mais aceita, aquelas respostas vão subindo na avaliação e elas são expostas ao cidadão. Com isso, eu consigo atender, talvez, uma grande leva de manifestações e eu fazer uma análise mais acurada quanto as outras. Se o cidadão falar que não concorda com aquela resposta, ele cadastra a manifestação de ouvidoria e vai para o nosso atendente. Para o nosso atendente, ele já vai também com a informação de que aquela resposta padrão não foi aceita. para que ele possa trabalhar com uma melhor resposta. Além disso, eu tenho... Eu vou pular aquele e depois eu volto. Eu tenho uma outra questão, que é o sistema de especialização de quem vai fazer o tratamento daquela manifestação. Aquelas várias manifestações, tem um ou outro servidor que tem mais expertise sobre o assunto. Hoje eu já faço isso com os recursos da Lei de Acesso à Informação. Quando uma manifestação chega, o sistema automaticamente faz a leitura e verifica. Quem já tratou na CGU sobre aquele tema? Foi A, B e C. Como que foi a avaliação? Como que o cidadão gostou mais de A, B ou C? E qual a carga de trabalho de cada um? Que eu posso, na verdade, redirecionar a manifestação para aquele especialista, que é aquele que domina melhor, e aquilo que tem uma linguagem mais apropriada para com o cidadão. Isso eu ganho tempo, melhoro a qualidade, tenho aprimoramento e consigo dar vazão àquela quantidade de manifestações. Além disso, ferramentas de consulta. Além daquele painel de manifestações, o que hoje a CGU fez, nós lá da Ouvidoria Geral da União? Todos os recursos da Lei de Acesso à Informação, 6.291 recursos que foram julgados, estão em transparência ativa, para você consultar por tema, por órgão, por tipo de decisão, e o cidadão faz o controle social sobre as decisões da CGU. Então, hoje, se eu falar, eu quero cópia do contrato da empresa tal com tal órgão público, você vai ter uma resposta. Se eu falar, eu quero da mesma empresa com outro órgão, se eu decidir de forma diferente, você tem como falar, escuta, por que para o INSS você está entregando e para o BNDES não? É a forma que tem do quê? Do sistema de recursos de acesso à informação ter um certo controle. O controle da sociedade. Isso é fundamental. Todos os pareceres na íntegra com as decisões e votos estão em transparência ativa. Bom, para não passar muito do tempo, e aberto depois a perguntas, é um pouquinho essa ideia do que a gente está fazendo para poder melhorar ou tentar melhorar o atendimento ao cidadão. Obrigado a todos. Muito obrigado, Gilberto. Agora eu passo a palavra, então, para Francisco Caldas, especialista líder em modernização do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Por favor. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, é um prazer para a gente estar aqui presente. O Banco Interamericano se faz presente nesses diálogos, nessas conversas. Para quem não conhece o Banco Interamericano, orgulhamente chamado de BID no Brasil, ou IADB, ou IDB, fora do Brasil, é um organismo multilateral, especializado em América Latina e Caribe, e sempre preocupado em financiar o setor público. O brasileiro, no nosso caso, aqui o Brasil. Financiar o governo federal, os estados e municípios, e mais que financiar, oferecer cooperações técnicas. Todo financiamento vem sempre acompanhado de uma assistência técnica. Não é um financiamento frio, é um financiamento aquecido, a gente costuma dizer. Bom, dito isso, vamos tentar conversar aqui um pouco, tentar contextualizar. Nós vamos falar um pouquinho da área de gestão pública do banco, especificamente nessa discussão de cidadania, e com foco em governo eletrônico. Podíamos falar de muito mais coisas, mas vamos tentar nos ater a essa discussão de tecnologia, transparência e cidadania, no qual o governo eletrônico é um excelente ponto para a gente ficar como núcleo neuvrálgico, neuvrálgico, dessa discussão. Contextualizando só um pouquinho essa posição, e tentando fazer com que a gente entenda mais ou menos onde é que nós estamos, nós vivemos hoje o que a gente chama lá no banco do momento do Estado gerencialista, do poder público gerencialista. O poder público, é claro, isso tudo é uma teoria. Tem uma trajetória cumprida, ele começa há tempos atrás como um poder público de natureza puramente patrimonialista, depois ele avança para um Estado mais burocrático, mais weberiano, mais cartesiano, onde a burocracia pública era aquela que ditava a norma e a regra, mas ele avança, principalmente porque a tecnologia cresce, a transparência vem à seguida e ele começa a ser gerencial, ele começa a se inspirar naquilo que dá certo. Esse é o Estado do poder público brasileiro. Aparentemente, nós enfrentamos tantas dificuldades hoje no Brasil, mas podemos ter certeza de que nós estamos num caminho que pode considerar virtuoso para o futuro. Eu, particularmente, sou otimista nisso. Vivemos uma transição. Mas esse poder público hoje, ele é um poder público preocupado se a política pública é finalista, ou seja, se ela atinge a cidadania. Ela é menos burocrática que se atentava ele mesmo, que se atentava aos níveis de controle, se preocupava se tudo aquilo estava dentro de uma norma rígida e seguia. Nada se opor a isso, isso foi o caminho, e muito menos patrimonialista. É claro que a gente pode discutir, mas, poxa vida, tem tanto patrimonialismo no Brasil. Nenhuma dessas mudanças, nenhum desse contexto, ele caminha com mudanças cartesianas. Ele vai fazendo transições leves, mas podem ter certeza hoje, com a capilaridade que as políticas públicas têm, nós somos muito mais finalísticos do que éramos no passado. Esse Estado, vamos chamar o gerionalista, ele vem de uma teoria também, uma teoria de nova gestão pública, transformando a palavra administração em uma palavra de gestão, ou seja, gerir. É administrar com mais eficácia, com mais eficiência. É um Estado preocupado com a melhor alocação da despesa, com a melhor eficiência, e, por que não dizer, um Estado muito mais preocupado com a qualidade dos seus serviços. O Estado, como vocês sabem, provê serviços públicos de várias e várias e diversas naturezas. Mas ele tem que estar preocupado hoje em provê serviços públicos com uma natureza muito mais eficiente. Afinal de contas, a cidadania é muito mais sofisticada hoje do que era há 20, 30, 40 anos atrás. E isso acontece porque existem vários fenômenos em curso também. Um deles é a tecnologia de informação. É a evolução das formas de relação entre cidadão e Estado. Uma coisa é o Estado, o poder público, em seus pequenos órgãos, lidar com aquela cidadania imensa, diversa, volumosa. Se ele não puder usar hoje situações de ferramentas, como o governo eletrônico, que vem através de uma adventa da tecnologia de informação, ele não teria como lidar com isso, e nem essa relação mudaria, como ela está mudando velozmente hoje. Em outras palavras, com o governo eletrônico entrando nessa faixa, o Estado capilariza, torna capilar muito mais as suas ações e universais. Um ponto, um TPP, um pequeno ponto de protocolo do Estado passa a lidar com uma enormidade de cidadãos. Isso só é possível porque tem uma capacidade de transformar a tecnologia e porque tem uma rede de determinação. O Gilberto aqui falou nos WhatsApps, enfim, a política pública hoje, as informações viajam no universo à luz. Um minuto depois já se sabe tudo o que está acontecendo, já se tem essa informação. Isso tudo acontece por causa da tecnologia de informação, e, por que não dizer, por causa de uma política de governo também, de ter governo eletrônico. Então, o Estado hoje, com esse advento, ele acaba gerando uma pressão por maior transparência. Uma pressão, como não podia deixar de ser, por aumento da participação cidadã. A cidadania se torna mais forte. Ela parece que desperta e fica pensando, puxa vida, eu preciso atuar mais, porque na volta dessa relação com os serviços públicos fornecidos, é que a integração da cidadania se faz presente. Enfim, esse é um modesto conceito para a gente se situar e ver que hoje nós estamos nesse barco, não podemos mais sair dele, ou seja, vamos trabalhar nele da melhor maneira possível. E, do lado do governo, do lado do Estado, eu até prefiro o termo Estado eletrônico do que do governo eletrônico. Os governos passam, mas o Estado permanece. Então, o Estado cada vez tem que prover políticas públicas dessa natureza que sejam cada vez mais eficazes. O governo eletrônico tem várias diretrizes, talvez vocês conheçam muito bem, mas alguma coisa vale a pena dizer, como a cidadania como prioridade. A gestão do conhecimento. Nós estamos lidando hoje, os governos, com cidadãos que têm mais conhecimento, que têm mais informação, que têm mais formação, que têm mais capacitação. Não é um cidadão desprovido. E, se isso é assim hoje, imagina daqui a 20, 30 anos como vai ser. E, olha só, mais do que nunca, racionalizar recursos. Uma discussão que eu deixo para o último slide aqui, que a nossa discussão não é ter mais e mais recursos, mas é melhor alocá-los cada vez mais. Essa é uma discussão que, por exemplo, organismos multilaterais de financiamento como nós gostam muito de discutir, porque eles querem trazer essa discussão. Isso é gerir. Isso não é simplesmente administrar. É mais do que administrar, gerir. E, mais do que nunca, integrar. Os governos são múltiplos e heterogêneos. Eles são municipais, são subnacionais, estaduais, são federais, são integrados em mercados comuns. Ou seja, se eles não conversarem, não se integrarem, não conhecerem o que estão se fazendo, todo o encaminhamento da política pública fica cada vez mais difícil. Então, nós temos que ter um viés imenso no governo eletrônico de integrar. Uma coisa importante aqui que acontece, um fenômeno importante, é que o governo eletrônico é muito ligado à inclusão digital. Se a cidadania traz uma inclusão digital, todos eles vão ter mais facilidade. Mas repara que existe um paradoxo mesmo. O paradoxo é que, quando a inclusão digital acontece, em paralelo a outros tantos excluídos, que não conseguem acompanhar essa inclusão. Então, nós, como se nós vivêssemos, assim, um momento de aceleração na cidadania, mas ela requer também que todos tenham um compromisso de assumir isso. E que, de uma certa maneira, multipliquem as capacidades, as capacitações daqueles que, por ventura, tenham menos facilidade para poder se incluir digitalmente. é como estava prestando muita atenção na palestra do Gilberto, é como se as filhas deles fossem procurar as respostas no Google e não no pai. Quer dizer, a paternidade está mudando, pelo visto. O Google está sendo mais pai do que o Gilberto. Eu posso dizer a mesma coisa que eu tenho duas filhas, e, muitas vezes, quando eu estou conversando com uma coisa, elas falam no Google, pegam uma resposta. E eu vou falar aquilo, o Google já falou na minha frente. Então, nós temos que nos adaptar. Eu, do fundo, fui um modesto desincluído digitalmente naquele momento, porque eu deveria ter visto no Google antes e respondido depois. Mas o que eu estou dizendo aqui é um paradoxo apenas para ilustrar que nós estamos em um viés muito acelerado. E temos que entender que isso é real, não adianta lutar contra. Isso acontece em um fenômeno global, geral, acontece na Ásia, na América do Norte, na Europa, na África. A gente pensa que não, mas acontece também. Bom, e aí tem um contexto clássico de democracia. Vamos chamar assim, saímos da esfera da gestão e entramos na esfera da ciência política, que aquilo responde para a gente o seguinte, olha só, se nós temos mais transparências, nós vamos ter mais, os governos, os estados se sentem mais espremidos a responder aos cidadãos. Eles vão ter que ter mais responsabilidade, e transparência tem que publicar, tem responsabilidade na sua divulgação de política pública. e se tem responsividade, que é uma palavra bonita, vamos traduzi-la como responsabilidade, eles vão ter que prestar mais e melhor em suas contas. Todos ficam mais preocupados hoje se algum compromisso de algum agente político, ou seja, de um político eleito, está muito mais distante das suas promessas de campanha do que era no passado, em outras palavras. Ele tem que prestar mais contas. os estados hoje, por exemplo, subnacionais, vivem todo ano um dilema na hora que vão prestar contas, porque passa o exercício, eles têm que fazer um exercício físico imenso para poder justificar as suas prestações de contas. Enfim, estamos diante de um cenário que eu acho que é virtuoso, mas ele traz uma série de incertezas também, entre elas a exclusão de muitos cidadãos que não estão acompanhando todo esse processo ou não podem acompanhar esse processo. Bom, não me alongando e falando um pouco do Banco Interamericano, o Banco Interamericano tem uma, como eu dizia, tem uma imensa responsabilidade como financiador. Ele entende que não é simplesmente um financiador. Aliás, ontem eu estava vindo no avião para cá e estava lendo uma reportagem do Valor Econômico e dizia o seguinte, ainda bem que existem multilaterais, no momento em que o Banco BNDES está em uma certa crise, daqui a pouco passa, mas está na crise, alguém tem que responder por esse mercado de crédito, alguém tem que ajudar a responder às necessidades que os governos têm para poder se financiarem e continuar se desenvolvendo políticas públicas. Então, graças a Deus, tem multilaterais aí, Banco Mundial, BID, a CAF, a Ex-In Bank, a Agência Francesa, o Banco Europeu, não falta multilateral. Mas, no nosso caso, especificamente, nós nos especializamos em Latinoamérica e Caribe, ou seja, América Latina e Caribe, muito mais preocupados com as circunstâncias locais. É diferente, temos mais experiência de erros e acertos. E nos preocupamos muito em trazer junto uma assistência técnica, porque, da mesma maneira que uma política pública está sendo feita aqui, e você pode ter um exemplo dela que aconteceu em um país semelhante dois anos atrás, ou que vai acontecer em um outro país dessa região daqui a um ano. Então, isso é precioso, isso é integração. Pode, entre erros e acertos, pode ajudar a dizer o seguinte, olha, vai por aqui e não vai por ali. Evita esse terreno aqui, porque esse terreno aqui é mais pantanoso. Aquilo ali é uma estrada um pouco mais reta, com menos curvas. ajuda, ajuda profundamente. Veja bem, toda discussão de política pública hoje, ela é mais sofisticada. Nós estamos falando de uma cidadania capilar, capilarizada. As demandas são maiores. Não basta fazer, prover um ensino, é preciso ir prover um ensino com capacitação, certificação ferramental adequada, tecnologia embarcada. São uma série de coisas que, se nós abrimos cada uma, isoladamente, vamos perceber que elas têm hoje um aprofundamento das suas qualificações. Essa é a nova política pública. Essa é, veio de um termo, do New Public Management, punhado lá na escola de Harvard e depois implantado com muito êxito na Inglaterra em alguns países anglo-saxões. Claro que nós tentamos fazer a tradução dela para uma realidade latina, brasileira, a Béreca do Sul, em particular. nesse sentido, por exemplo, aproveitando a carona, nós temos hoje um programa de transparência que previne com o pessoal da CGU, da Concluidora General da EO. Apenas como exemplo, estou mostrando, é um programa de 30 milhões de dólares, o governo federal nessa situação fiscal que ele está, 30 milhões de dólares é um oásis, talvez não seja tanto quanto ele precise na área da CGU, mas certamente é um oásis na área de orçamento, na publicação da Lua, de vocês, tanto contingenciamento, tanta coisa, então tem recursos disponíveis. Para quê? E para quê? Simplesmente para entregar para eles, olha, fazem o que vocês quiserem, não, muito mais do que isso. Recursos são direcionados àquelas políticas que nós entendemos também que estão de acordo com as políticas do governo federal, ou seja, contribuir para consolidar a capacidade institucional. Essa palavra é bonita, mas ela tem um sentido muito forte, muito significativo. Toda política pública que fortaleça uma instituição no Brasil, ela vai ao encontro das necessidades que todos nós queremos. O Brasil vai atravessar tão melhor essa crise que ele vive hoje, quanto mais fortes forem as suas instituições. quando mais fortes forem os seus organismos. E, como eu digo força, é força de implementação e aguentar passar esse vendaval que estamos vivendo hoje. Então, esse programa é um exemplo pequeno, 30 milhões de dólares não é um recurso imenso, mas é um bom recurso para fortalecer a capacidade institucional da CGU, da Controladoria Geral da União, ou o Ministério da Transparência, agora o nome se ajusta um pouquinho, fortalecer essa capacidade operacional, melhorar a integração da CGU com outros órgãos federais, ampliar o controle da sociedade civil sobre a gestão de recursos públicos, que é uma tarefa da CGU, como controlador interno da União, dispositivo constitucional de órgão auxiliar do controle externo. Lembrando, controle externo são tribunais, controle interno é dentro das nossas áreas do Poder Executivo. Incrementar a transparência. Uma coisa interessante nesse programa, que a gente vê mais adiante, é o seguinte, se nós estamos lidando e estamos discutindo essas políticas e discutindo o que é uma migração do patrimonialismo para o gerencialismo, isso é fácil dizer no ambiente do governo federal, mas imaginem vocês um município lá no interior de Deus lá sabe onde, do Acre, do Amazonas, mais distante de uma sociedade, chegava o camarada e dizia, olha, você agora é gerencialista, a política pública é finalista. O camarada, peraí, traduz, que eu não estou entendendo nada. Digo isso a uma Câmara de Vereadores. Então, a CGU hoje ajuda isso, ela ajuda a fortalecer portais de transparência nos subnacionais, tanto nos municípios quanto nos estados. O Brasil é um país muito grande, muito grande. Estamos falando de, puxa vida, o quinto ou sexto país em extensão territorial do mundo e muito heterogêneo nas suas políticas. Então, imagina fazer um esforço para poder integrar, capacitar, fortalecer, criar transparência em todas essas áreas. É um esforço cercúrio. Precisa ter na ponta alguém que financie, precisa ter no meio alguém que esteja muito capacitado e precisa ter na outra ponta alguém que esteja receptivo, capacitado, treinado, certificado para receber aquilo. E esse é um esforço que a gente tem que fazer, todos nós aqui, independente disso. Então, citando, a lei desse, da capacitação, tem a publicação dos portais de transparência nos subnacionais, nos estados e municípios, alguns, e temos uma coisa importantíssima para o banco, é publicar diversas publicações, quer dizer, fortalecer a publicação de diversos textos, papers, livros que versam sobre essas técnicas que apoiam a transparência e a melhor gestão da administração, qualquer que seja o nível que ela esteja, federal, estadual, municipal. Enfim, o segundo ponto que eu queria falar é o seguinte, esse gráfico aqui parece um radar, esse gráfico é da Global Competitiveness Report, de 2016, 2017, e ele, quando foi publicado, ele gerou, assim, lá no banco uma preocupação imensa e reorientou algumas políticas que nós tínhamos inicialmente previstas, porque ele indica com muita precisão que, quando se analisa, é os fatores mais problemáticos para se estabelecer uma empresa, fazer um negócio no Brasil, que também é uma forma de cidadania, veja bem, a cidadania não é só o cidadão individual, pode ser o cidadão jurídico também, que, aliás, é aquele que produz economia, que produz bens e serviços. E eu disse o seguinte, olha só, a ineficiência do governo, a burocracia e ineficiência, que, às vezes, se pode traduzir como corrupção, é um, dois, terceiro ou quarto maior problema que nós enfrentamos. e o Brasil tem também, não fica diferente disso, assim com outros países da América Latina. Além das alíquotas tributárias, da regulamentação, a burocracia em si é um problema. E olha que eu comecei essa conversa aqui, falando que a gente estava avançando para o Estado gerencialista, como se eu tivesse atropelado o Estado burocrático, Max Weber, Weberiano. Na realidade, não, nós ainda temos um excessivo rigor na hora de controlar nossos ditames de política pública. Ora, se isso é verdade, a gente, como banco, se preocupou em fazer uma cooperação técnica. O que é uma cooperação técnica? Cooperação técnica é um instrumento que os multilaterais têm, notadamente o banco em particular, que não é um financiamento. É como se nós chegassemos e falhamos, vamos dar uma doação. Mas essa doação tem que ser com responsabilidade. Ela tem que apresentar retorno. Ela tem que ter uma contrapartida de alguma obrigação do ente que é receber. mas tem também que oferecer, digamos assim, um retorno, uma boa prestação de contas. Vocês até podem perguntar, mas como é que vai doar? O dinheiro nasce em árvore? Não, tem hoje em dia, nesse mundo global que nós estamos, o banco, no fundo, administra vários e vários fundos espalhados pelo mundo que têm interesse em determinada área. Por exemplo, tem fundos de empresas ou de pessoas mais abastadas que querem fazer doações para as de segurança pública. tem fundos para outras áreas, áreas de saúde, educação, tem fundos para gestão pública. Nós pegamos esses fundos e às vezes identificamos alguns problemas pilotos e vamos fazer. Esse caso aqui, em particular, era pegar cinco trâmites apenas para te dizer como é que a burocracia impera, e aí nós vamos voltar àquela discussão de custo, que não é necessidade de aumento de recursos, mas o melhor, gestão e alocação de recursos, que mostrava o seguinte, se eu tivesse que fazer uma matrícula escolar no ensino médio, uma mãe de aluno vai para o ensino médio e vai tentar fazer a matrícula escolar. Aparentemente, é um trâmite simples, mas quando se analisa ele com mais profundidade, você vê que ele é muito mais complexo, mais demorado e mais custoso do que ele poderia ser. Se eu fosse retirar a segunda via da carteira de identidade, uma coisa simples, mas quando a gente vai lá no balcão, o serviço que o Estado tem que prover ao serviço público, a gente pode perceber que vai levar 30, 45 dias para isso. Nesse meio tempo, se eu tiver precisando da carteira de identidade para ter emprego, eu estou tendo uma perda de recursos violentos. O fechamento de empresas, aquela coisa, dizem que em alguns lugares você abre e fecha a empresa por telefone. Aqui no Brasil, ela pode levar 60, 90, ou às vezes, seis meses para fechar uma empresa. Retirar a carteira de trabalho, que é um trâmite importantíssimo para a cidadania. Retirar a carteira de trabalho é um trâmite lento e gradual. Bom, enfim, tentando agilizar para não perder mais o tempo. O banco financeiro ofereceu isso e aprofundou no final o seguinte, que existe uma perda de sinergia imensa nisso. O banco percebeu que vários estados aqui da federação, cinco estados em particular que estão trabalhando isso e o governo federal, se pudessem melhorar a qualificação de cada um desses trâmites, teria uma economia fiscal de mais de 600 milhões de reais. E olha que nós estamos dizendo um centavo a mais no orçamento. é apenas uma discussão de gestão. Enfim, teria muito mais para falar, é muito interessante essa discussão de gestão, mas fica aqui o nosso recado, acho que eu avancei um pouquinho no tempo, mas a discussão é essa, vamos aumentar a cidadania qualificando a discussão, melhorando a alocação de gastos. Por fim, o banco, quem tem interesse, vai no site do banco, tem uma série de publicações gratuitas para download que ajudam a discutir governo eletrônico, gestão pública e qualquer outro grupo de análise que nos interessa. Obrigado. Obrigado, Francisco, então, também pela apresentação. E agora eu chamo, então, o Ricardo Caduac, assessor de gabinete da Fundação SEAD. Alô? Bom, pessoal, boa tarde, obrigado pela presença, bem-vindos à nossa casa, bem-vindos à Fundação SEAD, é um prazer imenso ter vocês aqui, obrigado, professora Gisele, professor Vaz, professora Silvia, professor Ricardo, pela organização desse evento aqui nesse espaço. Antes de começar, eu queria falar que é uma felicidade muito grande para a gente estar pensando nisso agora, colocar na mesma sala a nossa equipe, os alunos da Etec CEPAN de gestão pública, a comunidade da USP, para discutir um assunto tão de alto nível. Então, acho que é uma felicidade muito grande estar fazendo isso com vocês. Bom, meu papel aqui, então, é falar como a Fundação SEAD vem percorrendo esses desafios de entendimento e adoção de novas tecnologias para o andamento, enfim, para os nossos processos, para a coleta e disseminação dos nossos dados. Para quem não conhece, a Fundação SEAD é a Agência de Estatísticas do Estado de São Paulo. Basicamente, a gente coleta, analisa e dissemina informações e faz atividades de consultoria em temas sociodemográficos, econômicos e político-administrativos. Aqui a gente fez uma matriz para tentar explicar a nossa complexidade. A gente desenvolve uma série de projetos cujos dados têm origem na própria casa, dados primários, que a gente coleta, e dados secundários, dados externos, mas processados por nós. Além de tudo isso, a gente desenvolve alguns projetos especiais que eu estou chamando aqui. Um deles, que acho que é interessante para esse fórum aqui, é o Governo Aberto. Vou falar daqui a pouquinho. Explicando e dando-nos alguns exemplos bem rápidos sobre o que a gente faz. A gente faz isso. Por exemplo, a gente tem uma parceria muito forte com os cartórios do Estado de São Paulo. A gente tem informação de todos os cartórios desse Estado. A gente sabe todo mundo que nasceu, casou ou morreu no Estado de São Paulo. Então a gente consegue fazer análises desde os anos 70, enfim, desde lá atrás até hoje, sobre como está a evolução dos casamentos, dos nascimentos, etc. A gente também consegue calcular, uma vez que a gente tem esses dados, qual vai ser a população paulista para os próximos anos. Então a gente é o fornecedor oficial de dados do Estado para as projeções populacionais que a gente tem. Olha que interessante como se dá a evolução, ou vai se dar, a evolução da nossa população. A gente calcula migração por regionalidades no Estado, mortalidades por acidentes de transporte, a gente faz índices especiais para entender um pouco melhor as dinâmicas do interior do Estado, então a gente calcula o índice paulista de responsabilidade social, por exemplo, especificamente por região. Temos análises econômicas também por município, por região, então a gente analisa, como está a evolução da cana-de-açúcar nos últimos anos dentro do território do Estado. A gente faz pesquisas de emprego e desemprego como uma tradição aqui na casa, então a gente consegue calcular, por exemplo, como os homens e as mulheres estão evoluindo nos cargos de direção, por exemplo. Olha que interessante, é uma visualização que a gente lançou recentemente. E, como eu falei, a gente é o responsável, digamos, operacional do governo aberto, da política de governo aberto paulista. A gente é responsável pela coleta, pela manutenção e pela atualização do portal de governo aberto. A gente tem hoje 423 bases disponíveis no portal, sendo que 44 estão disponíveis para download. Acho que a gente tem o potencial de aumentar muito mais essa quantidade, a gente estima que a gente tem umas 5 mil bases, aí os pesquisadores acho que até sabem explicar melhor do que eu todas as dificuldades que a gente tem para a implementação de uma cultura de governo aberto, de toda uma estrutura de governo aberto, enfim. Mas acho que é uma ação superrelevante e importante para o Estado. Temos, como eu falei, dados primários e secundários. Expliquei um pouco da casa, eu quero falar qual é o nosso paradigma, que estágio que a gente está hoje. esse paradigma está em crise, não só na Fundação SEAD, mas em agências de estatística ao redor do mundo, então vou passar por isso e vou falar como a tecnologia está impactando a gente nesse sentido. Bom, qual é o contexto atual que nós, SEAD, e outras agências no mundo estão? O Tim Holt, da Agência de Estatísticas do Reino Unido, fala que as pesquisas precisam ser mais abrangentes, mais aprofundadas, mais rápidas, melhores, mais baratas, e a Constance Citro, da Agência Nacional de Estatísticas dos Estados Unidos, fala que, além de tudo isso, elas também precisam ser menos pesadas e mais relevantes, ou seja, dados estatísticos precisam ser, precisam mudar de paradigma, precisam ser mais rápidos, melhores, mais fáceis, mais baratas, etc. E o paradigma da estatística que a gente vive hoje é a da amostragem probabilística por domicílio, a amostragem probabilística presencial. Quais as dificuldades, as ameaças que a gente está vivendo nesse sentido? A gente tem uma série de deficiências no sistema de referência, os setores sensitários que é onde a gente se baseia, que é a região onde a gente se baseia para fazer a nossa coleta de dados, tem deficiências porque, enfim, o tempo é grande, depende do censo, as populações mudam, enfim, não são tão, digamos, enfim, tem deficiências. A gente tem o problema da não resposta do domicílio, domicílio que não é aberto para o pesquisador que está coletando dados. A gente tem o problema da não resposta do questionário, ou seja, nem todo mundo consegue entender todas as perguntas de um questionário que a gente faz. A gente tem o problema do erro na resposta, ou seja, nem sempre a pergunta do questionário é bem compreendida. Enfim, são todos problemas que são relevantes para o nosso paradigma. E todos esses autores falam que a gente está, enfim, entrando num novo paradigma. ao invés de depender de uma única forma de coleta de dados, a amostragem probabilística, a gente passa agora por um paradigma de múltiplas fontes para coleta de dados. Então, a gente deve considerar, além da amostragem probabilística censitária, outros tipos de fontes de dados, daí eu entro no tema aqui dessa mesa aqui, que é como a tecnologia impacta nisso tudo. A gente deve considerar também registros administrativos, ou seja, registros de órgãos públicos, que órgãos públicos fazem da sua população, dos seus clientes, dos seus atendidos, para desenvolver uma série de serviços. A gente precisa, a gente pode implementar, a gente pode complementar a nossa fonte de dados com registros de transações comerciais, por exemplo, na Nota Fiscal Paulista, junto a empresas de cartão de crédito, dentre uma série de outras fontes. E também interações na internet, seja alguém navegando em alguma rede social, postando algum conteúdo num blog, num site, num Facebook, num Twitter, enfim, ou só navegando. Acho que só o ato de navegar já produz uma série de informações que podem ser importantes para uma análise estatística. Mas, para a gente considerar todas essas fontes de dados, a gente precisa se perguntar qual é o grau de acesso e controle que a gente, a agência de estatística, tem em relação ao dado coletado. Quais componentes de erro que conseguem ser identificados para eu considerar essas fontes de informação segura em uma análise estatística? Daí, em paralelo a toda essa discussão de novas formas de coleta de dados, a gente ainda tem, ao mesmo tempo, uma enorme gama de novas tecnologias para a coleta de dados. Então, desde que essa gestão começou a trabalhar aqui no SEAD, a gente vem pesquisando, trabalhando com uma série de outras instituições, empresas, startups, empresas tradicionais, empresas de telefonias, empresas da nova economia, para tentar identificar que outras tecnologias podem enriquecer a nossa forma de coleta de dados. E descobrimos uma série de coisas, existem, e é maravilhoso, já está rolando, pesquisas por SMS. Então, não precisa nem ser alguém que tenha um smartphone moderno, alguém que tenha um celular antigo, básico, barato, pode participar de coleta de dados via SMS. Ou via telefone, um robô pode falar contigo, pode te ligar e te perguntar. Uma série de coisas. A gente pode fazer uma triangulação de antenas de celular e identificar onde que o indivíduo está, onde que ele dormiu, onde que ele trabalhou, que meio de transporte ele usou, como que ele chegou no trabalho, quanto tempo ele demorou. É maravilhoso. Ou GPS de smartphone, ou questionários durante a navegação em sites pela internet. ou o famoso big data, vou entrar nisso daqui a pouco. Mas, enfim, essas novas tecnologias vêm aqui para aumentar a abrangência, aumentar a quantidade de pessoas pesquisadas, em uma rapidez tremenda e a um custo baixo. A Fundação SEAD tem uma equipe de coletores de dados que saem às ruas e fazem suas pesquisas. A gente tem um custo para isso. Enfim, essas novas tecnologias vêm para a gente até se perguntar como que a gente pode melhorar a nossa forma de coleta de dados via eventuais outras formas de tecnologia. E aí, big data. Acho que é muito quase automático hoje em dia a gente falar putz, uma instituição como a Fundação SEAD que trabalha com estatística, que trabalha com coleta de dados, não tem como... Porque a gente não trabalha com big data. Aí todo mundo, big data, super bacana, super sexy, sedutor. Mas, afinal, o que é big data? Um dos nossos conselheiros, o professor Eduardo Rezende, da FGV, que é professor de big data, veio aqui para dar uma palestra para a gente sobre o assunto e ele colocou essa definição para a gente. O que é big data? Desculpa, está em inglês, tá? Big data é que nem falar sobre sexo durante a adolescência. Todo mundo fala sobre isso, ninguém realmente sabe como fazer isso, as pessoas acham que está todo mundo fazendo, então todo mundo fala que também está fazendo. Mas é uma grande confusão. Ele mesmo traz esse infográfico aqui que é da IBM, junto com a McKinsey, junto com um monte de outras pessoas, que falam que existem quatro Vs para a gente conseguir identificar se uma coisa é big data ou não. O volume, muita informação, velocidade na análise da informação, variedade, diferentes formas de informação, e a veracidade, a gente saber se a informação é segura ou não. E aí nem quero tentar entrar muito nisso, mas um artigo do Grooves fala sobre o Big Data que é de origem de dados, digamos, customizados, que são produzidos especificamente para resolver uma pergunta ou um problema ou uma investigação. Então, por exemplo, o sensor é um tipo de dado que tem um objetivo específico. E dentro do Big Data também a gente tem os dados orgânicos, que é como se fosse um subproduto de alguma coisa. Sei lá, alguém está dirigindo um carro cheio de sensor ou com um celular com um GPS, isso acaba produzindo uma série de dados. Esse dado não tem um objetivo específico para investigar algum problema, mas ele foi produzido a partir de algum tipo de processo. Para esse cara, essas duas coisas são Big Data. Por que eu estou falando isso? Qual que é o nosso paradigma, eu não sei se o resto da equipe do SEAD vai concordar comigo, qual que é, na minha visão, o paradigma aqui do uso do Big Data em agências de estatística em agência intensiva em dado como a nossa. A Citro, a Constance Citro fala que as agências de estatística devem ser usuárias, mas não líderes no uso do Big Data. Por quê? Porque a gente não sabe qual que é o grau e aí a gente vai deixar bem amplo. É necessário analisar melhor qual que é o grau de confiança, qual que é o grau de acesso, qual que é o grau de controle que a gente tem em relação aos dados do Big Data, aos dados produzidos por alguém que dirigiu um carro cheio de sensor e produziu um monte de informação. Qual que é a certeza que a gente tem em relação ao grau de cobertura, ao intervalo de confiança, ao erro que esses dados podem dar para a gente. Então, a autora fala que o Big Data pode oferecer para a gente muitos indicadores preliminares sobre como o comportamento social está se transformando para que daí sim em agências como a nossa consiga analisar com mais profundidade o que está acontecendo. Mas não necessariamente usarmos Big Data como fonte principal de nossas análises e informações. Então, de posse de todo esse contexto, mudança de paradigma, novas tecnologias, Big Data, a Fundação SEAD está se estruturando para começar a usar, a testar o uso de novas tecnologias ou novas formas de coleta de dados para a realização das suas pesquisas. Então, a gente tem, por exemplo, a gente vai comparar diferentes tipos de coleta de dados para investigar qual é a taxa e o motivo de uma não resposta de um questionário que é feito, por exemplo, por telefone robotizado comparado com um telefone humano. Qual que é o viés das estimativas que a gente vai calcular usando essas grandes fontes automatizadas de comunicação? Qual que é o custo dessa coleta? Será que realmente vai diminuir o custo ou não? Qual que é a taxa de satisfação que essa pesquisa vai dar para a gente? Enfim, a gente está exatamente nesse momento fazendo pilotos para testar todas essas hipóteses que a gente tem. Então, não temos resposta ainda sobre o que que, enfim, o que que isso vai mudar para a gente, mas a gente está exatamente no momento de transformação de paradigma. E, acho que uma outra, eu falei por enquanto só de coleta, de informações. Acho que a gente também tem que pensar como que a tecnologia está impactando na disseminação dos estudos e dos dados que a gente produz aqui. E aí, assim, a gente vive num contexto, vai com uma grande dificuldade ou com uma grande transformação do modo como as pessoas consomem informação. Eu sou coordenador do comitê de internet aqui da casa, a gente sempre discute isso nas nossas reuniões. Bom, a gente está numa época de fake news, a gente está numa época de fatos alternativos do presidente Trump, a gente está numa época de uma proliferação, e aí os colegas aqui também abordaram muito isso, formas de controle social, formas de, da sociedade civil, tentando pegar dados abertos, disponibilizados pelo governo e tentando investigar o que que o governo está fazendo, como que os cidadãos podem ajudar na gestão, como que se fomenta mais a participação, só que a gente tem, por outro lado, uma série de dificuldades para, digamos, para alimentar e participar desse processo. O nosso site, por exemplo, ele tem uma quantidade razoável de acessos, os nossos usuários são pessoas que ficam muito tempo no nosso site, eu já trabalhei em startup, já trabalhei em outros governos, então, enfim, eu tenho informação para comparar isso, o usuário que está dentro do site do SEAD fica muito mais tempo no nosso site do que, enfim, nos outros empregos que eu já tive. Mas, por outro lado, a gente não consegue aumentar essa quantidade de acessos, a gente não consegue se inserir em outros fóruns, a gente é responsável pelo governo aberto do estado de São Paulo, só que a quantidade de acesso ao nosso site não consegue crescer, ela fica mais ou menos estável. Então, acho que é esse, acho que é essa, até a angústia que eu tenho, em como, qual que é o nosso papel no meio de toda essa revolução das startups, revolução da informação, revolução de uma série de coisas, aonde que a gente entra nesse contexto? Uma das tentativas que a gente está fazendo é o PitGov, não sei se alguém conhece o PitGov, quem conhece o PitGov? O PitGov é um concurso que o governo do estado promoveu há dois anos, está fazendo agora, de novo, esse ano, acho que está sendo lançado nesses próximos dias, que é uma chamada de startups, o governo coloca algumas, o governo do estado de São Paulo coloca alguns desafios e as startups se candidatam para resolver esses desafios. Então, sei lá, um dos projetos super bem sucedidos do PitGov foi o Poupinha, não sei se alguém já usou, mas é um chat do Facebook, que é um robô, então o Facebook do Poupa Tempo é alimentado, ou melhor, o Facebook do Poupa Tempo, é um robô que conversa com as pessoas e ele faz agendamentos de serviços do Poupa Tempo via chat do Facebook. Isso é um robô, é uma startup que desenvolveu de graça, parece que no primeiro mês já teve 50 mil, ou milhões, sei lá, de atendimentos, de agendamentos realizados. Então, é esse tipo de coisas que a gente, enfim, a gente acha que a gente tem um potencial para entrar, temos expectativas altas, então vamos ver como que a gente consegue trabalhar junto com as startups, estamos tentando tatear também nesses assuntos. É isso, gente, minha breve contribuição, estou à disposição aqui para a conversa depois, ok? Obrigado. Obrigado, agradecemos então também agora pela fala do Ricardo e agora chamamos então a Emily Reiner, por favor. Boa tarde, todo mundo. É um prazer estar aqui com um grupo tão diverso, assim, de pessoas que estão interessadas em problematizar e pensar nesses temas, porque são temas que a gente conversa diariamente e perde o sono até pensando nisso. Eu venho do Laboratório de Mídia Cívica, que faz parte do MIT Media Lab em Boston, e a gente, o Media Lab é um centro de inovação na intersecção de ciência, design e inovação. então é um centro muito interessante, mas que tem um monte de grupos de pesquisa diferente, um pouco diferente. E o nosso grupo, que é o Centro de Mídia Cívica, tem um interesse especial no uso da tecnologia para fomentar esse engajamento cidadão e apoiar processos sociais, assim, de melhorar a qualidade de vida, no sentido mais diverso, no mais amplo. E a gente é um pouco diferente aqui do Media Lab. O Media Lab é muito tipo inovação, nova tecnologia, não sei, mais novo, mais rápido, e a gente tem um olhar um pouco diferente sobre qual é o valor, o papel da tecnologia dentro de um contexto um pouco mais amplo. Então, eu acho que a gente representa, pelo menos hoje, talvez uma abordagem um pouco mais de baixo para cima sobre essas temáticas. E como grupo de pesquisa, a gente tem como objetivo a cocriação de plataformas e conhecimento que podem fortalecer a cidadania. Então, a gente faz desenvolvimento de tecnologias, de plataformas e também pesquisas muito em colaboração com grupos da sociedade civil e com foco no cidadão. Então, nossa abordagem, primeiramente, é identificar, se a gente tem um tema, uma questão que a gente quer explorar, identificar atores na sociedade civil que estão já organizando iniciativas, se mobilizando para atingir resultados para o coletivo, da forma que seja, identificar esses atores e nos aproximar para fazer parcerias e colaborações, para aprender tanto de suas estratégias e abordagens com a infraestrutura humana, sem a tecnologia, e ver como é que a tecnologia pode fazer parte desse conjunto, para atingir uma transformação social. Então, o projeto que a gente vem realizando aqui no Brasil faz vários anos, faz parte de um contexto de pesquisa um pouco mais amplo da gente, que a gente está, como vários citaram aqui, já vivendo um momento crítico, acho que é histórico, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, de uma falta total de confiança nas grandes instituições. Então, se a gente tem um interesse em explorar participação, cidadania, na verdade, a cidadania tem mudado muito nas últimas décadas. Então, o papel da tecnologia em mudar as formas de participar é uma parte. Mas, este novo conceito que está muito mais reconhecido agora de falta de confiança, talvez, no governo, nas estruturas formais, os canais de política, quer dizer que, como cidadão, minha forma de participar no sistema político acaba sendo diferente. Então, a gente foi muito, não sei, interessado em explorar diferentes aspectos disso. E o projeto que a gente vem realizando junto com o Colab e vários outros colaboradores aqui no Brasil, que muitos estão presentes hoje, se chama Monitorando a Cidade. E o Monitorando, basicamente, foi um experimento para a gente no monitoramento cidadão, ou coleta de dados pelo cidadão, para fomentar engajamento, participação ativa. Então, quando falo participação, não só aquela participação de chegar e votar um candidato para casa e ficar quatro, cinco anos esperando o candidato fazer seu trabalho, mas uma participação ativa, contínua, que pode ter resultados na transparência, accountability e qualidade de vida desse cidadão. Então, a gente é um experimento também na democratização da produção de dados, se a gente pode dizer. a produção de dados é visto pelo leigo, pelo cidadão comum, que a gente não existe, o dado é produzido por quem tem poder e recurso. Então, o dado vem do governo, o dado vem do pesquisador, mas a gente não vê o dado vendo da sociedade civil, do cidadão, da periferia, de outros lugares, talvez que tenha menos recurso e formação, o que seja. Então, essa plataforma, para a gente, foi um experimento em disponibilizar um mecanismo de criar um dado, informação estruturada, para apoiar processos de mobilização social, em diversos sentidos. E a gente sempre fala que essa plataforma é uma plataforma de coleta de dados, sim, mas o foco para a gente tem sido muito no lado do processo. Então, reconhecemos que a tecnologia sozinha não vai adiantar nada, então, não pode transformar nada. Então, para realmente atingir um impacto no lado cidadão, tem que ter uma infraestrutura e um processo humano, que é muito complicado, muito difícil, não tem escala no sentido da tecnologia, é uma coisa totalmente diferente. Eu acho que muitas pessoas que estão do lado do desenvolvimento de aplicações não querem saber nada desse processo social, esse trabalho é para as pessoas de humanas e a gente faz a parte técnica. Então, a gente sempre tentou juntar tanto essa plataforma em si, como a tecnologia, com um processo que vai muito mais além de coletar o dado e ter uma base de dado como objetivo. Então, para a gente o objetivo foi como pode ser esse processo de acompanhar um tema, acompanhar um problema no seu bairro, sociedade, na escola, na comunidade, o que seja, e esse processo de identificar o problema, qual é o problema, discutir com um grupo de pessoas e pensar em problemas coletivos. Então, a ideia não é que... pode ser inconveniente para mim que o ônibus não passa, o caminhão da prefeitura não passa para pegar o lixo, mas pensando no coletivo. vamos juntar atores, discutir essas prioridades que a gente tem, problemas, desafios, pensar em quais são as informações que a gente tem que procurar para entender esse problema e tentar resolver o problema. Então, não é o reclamar só, mas entender, coletar as informações necessárias para caracterizar esse problema e pedir alguma solução de um grupo de atores. E nós entendemos que esse processo não é o processo de responsabilizar ao governo ou ao controle, ao órgão de controle, mas é a corresponsabilização do cidadão. Então, qual é o meu papel como cidadão? É muito fácil para a gente dizer, ah, não, então, aquele ator deve tomar a responsabilidade de resolver aquela coisa. o interesse que a gente tem para realmente mudar essa cultura de participação, a pessoa tem que se ver como responsável, com deveres, com obrigações e com o poder de ter alguma influência sobre seu destino. Se não, vai ficar em casa, não vai fazer nada. Então, esse processo de discussão, identificação de problemas, coleta de informações e eu acho que o ponto mais importante é o diálogo e procurar soluções com um conjunto de atores em vários setores que podem, talvez, ter alguma influência nesse problema. Então, a gente lançou, em 2014, uma primeira fase desse projeto com um grupo de parceiros da sociedade civil, o Ricardo, numa vida anterior, também fez parte dessa primeira fase. para imaginar, junto com grupos da sociedade civil que já estavam se organizando para melhorar a mobilidade e uma série de temas diferentes nas sociedades, como seria essa plataforma? Então, como funcionaria, como seria o jeito mais fácil de juntar pessoas para contribuir informações? E quais seriam os temas que vocês acompanhariam e quem vocês vão chamar para a mesa para discutir a resolução desse problema? Então, não só entregar o dado para alguém, mas quem você vai convidar trabalhar com você para resolver esses problemas? E a gente realizou um monte de oficinas em cidades diferentes e os grupos monitoraram temas diversos, pontos de ônibus, manutenção de praças públicas, saneamento, uma série de coisas. Essas são algumas fotos da primeira fase. E foi uma experiência muito interessante para a gente, mas, nesse sentido, como é realmente ao longo prazo, a gente vai mudar essa perspectiva do cidadão não vai acontecer em uma campanha de coleta de dados de um dia ou de uma semana. Esse vai ser um processo muito mais de longo prazo que a gente vai ter que acompanhar realmente para entender melhor. E surgiu a oportunidade no início do ano passado com o apoio da Humanitas de acompanhar o uso mais ativo do monitorando cidade no campo, nesse sentido, no estado de Pará. e o Ivan que está aqui é nosso motor de multiplicação da ferramenta e no Pará surgiu o interesse de usar essa ferramenta para monitorar merenda escolar. Na verdade, é um tema em Boston, ninguém entende se você fala monitoramento de merenda escolar não é um problema que a gente conhece. O quê? Então, foi uma novidade para a gente, mas tivemos a oportunidade de acompanhar durante o ano passado três iniciativas diferentes em cidades diferentes Ponta de Pedra, Santarém e Belém no estado de Pará para entender um pouco qual é a dinâmica de uso de uma campanha de coleta de dados cidadão o que quer dizer como é que esses grupos estão realizando essas campanhas qual é o impacto não tanto sobre a merenda escolar mas também sobre a pessoa se muda a perspectiva daquela pessoa como parte desse processo. Então, são algumas algumas fotos desse processo uma merenda muito bonita como podem ver que iniciou com uma iniciativa de um movimento estudantil em Santarém passou para outra iniciativa em Ponta de Pedras e agora está sendo replicado em Belém também e em cada caso com uma construção com um conjunto de atores um pouco diferente e uma estratégia diferente. Então, muito interessante para nosso grupo entender quais são os parceiros que se juntam de setores diferentes para poder resolver algum problema complexo. Então, esses problemas que a gente está acompanhando são problemas complicados e não podem ser resolvidos por uma pessoa só. Em Santarém a gente viu a mobilização dessa campanha principal pelo movimento estudantil alunos do ensino médio organizando alunos de 14 escolas diferentes na cidade e encaminhando dados e informações para o Ministério Público, que é um modelo muito impressionante. É bonito ver que a Eliana está aqui com a gente, que essa iniciativa partiu de uma experiência de jovens. Então, se alunos do ensino médio conseguem dialogar realmente com o Ministério Público para resolver problemas, é um bom modelo para a gente. Em Belém, temos uma estrutura de uma coalizão, uma parceria entre o Observatório Social de Belém, a UFPA e a Controladoria Geral da União, juntando para implementar monitoramento como parte de cursos de extensão. Então, capacitando alunos universitários para entrar nas escolas da rede pública, capacitar os alunos em como coletar informações e documentar a merenda escolar e juntando essas informações e encaminhando para a CGU, que foi outro modelo. E, em Ponta de Pedras, a gente teve uma implementação desse modelo de monitoramento pelo próprio Ministério Público, que levou a ferramenta para várias escolas públicas, fez uma capacitação com os alunos para coletar essas informações e mandaram diretamente para o Ministério Público. Então, são três modelos diferentes que a gente, eu acho que não tinha a menor ideia que iam surgir, não sei, nesse modelo. E a parte nova para a gente nessa segunda fase tem sido também o papel, colaboração do órgão de controle, que não foi uma coisa que a gente tinha imaginado, mas que tem sido crítico. E a gente tem acompanhado esse processo durante o último ano e aprendido um monte de coisas na discussão. Então, uma das coisas mais valiosas para a gente não é só cocriar e implementar junto, mas fazer todo esse processo de reflexão com a perspectiva acadêmica, com a perspectiva do órgão de controle, com a perspectiva da sociedade civil, de todos os elementos necessários para realizar engajamento cidadão em uma iniciativa como essa. Porque, por um lado, o desafio de criar tecnologia é muito fácil. Tecnologia é complicada, sim, mas saber, não sei, ter um problema de engineering e resolver aquela coisa é muito fácil. A parte de como realmente convidar essas pessoas, como provocar essa mudança na perspectiva da pessoa sobre o seu potencial para transformar e para ser um ator crítico no seu destino, na sua realidade, isso é muito difícil. E a gente não tem a menor ideia de como fazer isso, mas, graças a Deus, temos parceiros da sociedade civil com uma experiência incrível. Então, eu acho que queremos colocar na mesa só uma perspectiva um pouco mais de cidadão sociedade civil para cima, mas, pensando para todos nós aqui que representamos diferentes setores, quais são as oportunidades de usar a ferramenta não para, uma ferramenta de tecnologia não para resolver alguma coisa, mas para fomentar aproximações e diálogo entre atores que não estão se comunicando agora. E não só de encaminhar uma demanda, mas provocar o cidadão pensar no coletivo. Então, minha demanda, minha reclamação faz parte de uma situação coletiva e representando um conjunto de informações e levando esse conjunto, eu acho que tem um impacto diferente sobre a resolução do problema, mas também sobre nossa perspectiva, do nosso lugar como cidadão. Então, muita dessa segunda fase com a Humanitas e com os parceiros que participaram dessa fase é provocar um pouco esse diálogo, tanto com o lado de governo, órgão de controle, pessoas que estão desenvolvendo tecnologias, acreditando que é o app que está faltando e pessoas da sociedade civil que realmente têm uma experiência incrível, estratégias incríveis de implementação que a gente precisa incorporar no desenvolvimento da ferramenta. Não pode ser fazer a tecnologia jogar no chão, jogar no terreno e que alguém vai pegar e usar, mas realmente valorizar essas experiências diversas na criação de novas estratégias, de acessibilidade e começo meio o fim do processo. Então, eu vou deixar aí. Eu acho que vai ser super interessante a troca, mas obrigada por... Muito obrigado, Emily. Então, a gente parte agora nesse momento para uma discussão feita pelo professor Vaz e pela professora Gisele para que eles possam fazer algumas considerações a partir do que foi exposto aqui. Por favor. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Acho que as apresentações foram bastante esclarecedoras das possibilidades que estão colocadas para a gente pensar que o Estado vai ter sua gestão cada vez mais orientada a dados. A questão da coleta, do reuso dos dados vai ser cada vez mais importante como objeto da gestão pública. Isso significa que nós, de uma certa maneira, estamos superando um estágio, que era um estágio onde o grande foco estava na produção de aplicações e entrega de aplicações. E a gente vai ter que se preocupar crescentemente com dados no âmbito do setor público. E o meu papel aqui é fazer algumas provocações e levantar algumas questões para que a nossa plateia discuta. Então, eu vou procurar ser breve e eu vou falar de cinco coisas. A primeira é que esse contexto de uma gestão cada vez mais orientada para dados e esses dados não sendo mais o monopólio do Estado nem na sua produção, nem no seu armazenamento, nem no seu reuso, nem na sua distribuição, no seu consumo, isso passa a exigir do Estado novas capacidades. Novas capacidades que eu chamaria aqui de capacidades tecnológicas. E isso coloca para nós um desafio de repensar o que é a autonomia do Estado do ponto de vista da tecnologia e, em última análise, a soberania nacional. Porque a ação do Estado passa a ser extremamente mediada por aquelas organizações e empresas capazes de ter uma participação muito grande nos processos relacionados a dados. Vejam, por exemplo, o caso da USP agora, que fez uma mudança e todo o sistema de e-mails da USP passará a ser do Google. isso significa que o Google tem acesso a todos os e-mails de toda a produção científica que acontece dentro da USP. Por exemplo, que é a principal universidade produzindo ciência e tecnologia no Brasil. Como é que nós nos relacionamos com esse tipo de problema no interior do Estado? Isso vale para a USP, mas vale para qualquer algo público. Então, essa é uma primeira questão que eu levantaria. a segunda tem a ver com a ideia de que os dados não podem mais ser vistos como subprodutos ou insumos para a política pública somente. Nós agora precisamos começar a pensar políticas públicas onde os dados são o objeto central. Agora, talvez isso não signifique que nós tenhamos a política de dados do governo, mas, na verdade, nós temos várias políticas que tocam a questão de dados e têm dados como objeto. Nós podemos falar de política de transparência, das políticas de modernização de gestão, de serviços públicos, da política de inclusão digital, da política de preservação documental e de informações. Eu tive, faz, sei lá, três ou quatro semanas, um mês, uma discussão muito parecida com essa no arquivo do Estado, onde se está muito preocupado com esse tipo de questão também. a própria política tecnológica como um todo, as políticas de privacidade, quer dizer, são novos objetos de política pública ou objetos que já existiam de alguma maneira, mas que passam a ter uma centralidade maior. O terceiro ponto é que eu vejo novos desafios para órgãos técnicos. A Fundação SEAD acho que é um bom exemplo e acho que a fala que foi feita agora foi bastante esclarecedora de o que é procurar novas maneiras. Eu acho que aqui eu destacaria duas coisas. Não só o desafio de como lidar com novas possibilidades de coleta e de produção de dados, mas também que a gente passa a ter novas possibilidades tecnológicas de trabalhar não só com múltiplas fontes, mas trabalhar ao longo de grandes períodos com grandes volumes de dados. Você tem hoje, por exemplo, lá na Bahia, Fiocruz, trabalhando com a corte de 100 milhões de brasileiros a partir do cadastro do Bolsa Família. Estamos falando de cortes enormes que são novidades em qualquer lugar do mundo. E o Brasil, como um país com uma população tão grande, ele naturalmente vai gerar possibilidades de se trabalhar com esses grandes volumes, o que exige da gente um outro tipo de capacidade computacional, inclusive. o quarto ponto que eu queria levantar tem a ver com os modelos de funcionamento disso tudo. E aqui a gente tem que estar muito atento que nós vamos ter grandes disputas. coisas, por um lado, a gente vai ter que pensar como que a gente cria modelos de funcionamento das organizações públicas que mexem com grandes volumes de dados que produzam resultados efetivos. Agora, o contexto é, não estamos mais operando numa lógica onde só tem um polo produzindo isso. a gente está falando aqui de coletar dados da sociedade de todos os lugares possíveis. Como é que a gente coloca as várias organizações da sociedade, coloca as empresas nesse jogo de uma maneira que todo mundo tenha, de alguma maneira, interesses atendidos? porque vai ter muita disputa. Disputa pelos dados estatais. Vejam, recentemente aqui em São Paulo, uma das coisas que estava se falando era a possibilidade da prefeitura vender dados dos cidadãos de alguma coisa, como fonte de recursos para a prefeitura. Mas, o que isso significa? Essa discussão, na verdade, não é nova, gente. Eu me lembro, há uns 20 anos atrás, a gente discutindo isso. O problema é que não tinha tanto dado disponível para vender, agora tem, agora é fácil, agora tem gente que compra. Tem empresas que entenderam o valor dos dados, porque o dado se torna um ativo. Então, a gente vai ter que fazer e, de alguma maneira, o Estado vai ter que aprender, vai ter que desenvolver uma capacidade de decisão e de gestão da tecnologia que faça com que ele não seja simplesmente um fornecedor de dados que vão gerar muito mais benefícios para pequenos grupos ou para algumas empresas e não para a sociedade como um todo. Esse é um embate. E aí tem a ver com a gente produzir, ser capaz de produzir plataformas abertas, onde todos possam, de alguma maneira, colocar os seus dados, colocar suas aplicações em um grande nível de integração. Esse é um modelo que alguns chamam de governo como plataforma, parece uma referência sobre a qual nós temos que estar atentos de alguma maneira. e, por fim, para não me alongar muito, é só dizer que temos também questões relacionadas, como o Gisele já falou, à privacidade, ao acesso aos dados, à coleta indevida de dados, para as quais nós talvez ainda tenhamos déficits de regulação. Nós vamos nos defrontar com problemas crescentes com relação a isso e, do ponto de vista do Estado, vai ser preciso uma interação com a sociedade para resolver esse tipo de problemas. Bom, é isso. Vamos seguindo o debate. Gisele. Obrigada, Vaz. Muito obrigada a todas as apresentações com muitos pontos. Eu também vou tentar ser o mais sucinta possível, porque é o momento do debate e abrir o microfone para a plateia. Então, eu vou reforçar esse ponto que o Vaz trouxe de olhar o dado num primeiro momento como ponto de partida e conversar sobre ele como um ativo. É um ativo informacional. E é um ativo que não é do Estado. É um ativo da sociedade e o Estado é o guardião. Então, cada vez mais a gente desenvolver essa ideia de que todos nós somos partícipes dessa construção coletiva dos dados e nós sustentamos toda uma estrutura para que eles sejam bem geridos. É o nosso bem comum. Então, essa gestão de dados aqui como ponto de partida acho que traz muitos elementos que não vou repetir aqui. O professor Vaz, que colocou já muito bem, desse ponto de partida, como é que a gente consegue transformá-lo em informação, em conhecimento e em transformação? Isso pensando tanto fora do governo, sociedade civil, nas mais variadas manifestações e dentro do governo, que também não é homogêneo. São tantas diferentes realidades e nesse ponto todos os desafios da inclusão digital, todos os desafios até cognitivos de entender o que é um processo político. em muitos, a gente tem essa parceria com o MIT no projeto Monitorando e visualizamos muitas barreiras e devem existir muitas outras mais de, ok, o problema, como o Gilberto colocou, o meu problema, eu sei qual é. Está muito claro que esse serviço público não está legal para mim. O meu problema é fácil de definir, ele é tangível, ele é limitado, vamos dizer assim. Como definir um problema que atinge a coletividade? É complexo a gente, muitas vezes, pensar assim, bem, o meu bairro, por que a política pública de educação do meu bairro, às vezes, nem o especialista vai conseguir definir o problema, vai tangenciar pontos dele. Então, já tem essa dificuldade. E, do problema, você conseguir traduzi-lo em uma pergunta, é mais uma carga de conhecimento, não só do processo político, dos atores envolvidos, para quem eu mando a pergunta, em que momento eu mando a pergunta, será que alguém vai me responder, como já colocaram aí nas situações? Então, não é à toa que quando você pergunta para a maioria das pessoas por que você não participa e a resposta vem, porque eu nem sei por onde começar, acho que nem, ainda nem a parte de acreditar ou não, assim, por onde eu começo? e é um paradoxo nesse momento que a gente vive com tantas fontes de informação, com tantos canais e caminhos, eu vou até emprestar uma frase que o Gilberto falou hoje de manhã, assim, muitas vezes o excesso ofusca, então como é que a gente pode justamente sentar em uma mesa e limpar um pouco dos excessos e falar isso é o relevante ou nesse momento isso é o prioritário e vamos fazendo por partes, vamos tratando uma coisa de cada vez, então é um pouco trazer isso e o segundo ponto que eu gostaria de trazer é que a tecnologia nunca é neutra, nunca é demais repetir isso, tecnologia nunca é neutra, ela é uma construção social, como se configura aquele órgão público naquele momento para fazer aquela ferramenta de big data que vai analisar XYZ, então todos os valores, enfim, é aquela construção social e eu queria chamar a atenção que essa construção social ela está acontecendo dentro do governo, ela também acontece na sociedade civil, nas suas mais variadas formas e desafios que com certeza vocês vão poder explorar muito bem nas perguntas e como é que a gente pode fazer dessa construção social mais uma arma de ter um mecanismo de colaboração, porque acho que um dos grandes males do momento é a polarização, então a gente tem cada vez mais espaços de diálogo que são não-diálogo, é o vermelho versus o azul, o A versus o B, e a gente está justamente identificando problemas complexos que precisa da construção coletiva, para isso diálogo e não polarização, polarização é tudo que a gente não precisa agora para enfrentar tudo que a gente tem que enfrentar, então como é que podemos criar espaços de cocriação, sociedade civil e governo juntos com todos os seus conflitos e riquezas que vão surgir desse processo para lutar contra esse processo de polarização, de desunião que não vai contribuir em nada na solução desses problemas. E aí eu encerro por aqui e passo a palavra ao público para as perguntas. Talvez a minha pergunta seja mais pontual, mas eu vou dirigir ao ouvidor ou ao representante da Ouvidoria Geral da União. Bom, primeiro me apresentando, eu sou da Fundação SEAD, meu nome é Denise, eu sou também ouvidora desta instituição. então a minha pergunta vai na seguinte linha, eu percebo que vocês têm e dispõem de todos os recursos tecnológicos, vamos chamar assim, que facilitem e favorecem a comunicação do cidadão com a ouvidoria. mas você comentou, não, o governo não pode ficar parado, a gente tem que ir também atrás desse cidadão, tem que estar, enfim, onde ele está. Então eu pergunto, no sentido de proatividade, no sentido da mão dupla, quais são as iniciativas, o que vocês, o que você poderia contar para a gente, comentar nesse sentido, ou o que que levou, se de parte do cidadão ou desse movimento, essa provocação, que chegasse a um resultado, a uma resposta nesse sentido. Obrigado pela pergunta. Na verdade, assim, só para começar, a gente não tem toda essa capacidade, por isso que a gente faz essas parcerias e busca o apoio da sociedade, de desenvolvedores, a gente está aberto ao desenvolvimento. Mesmo porque eu não acredito que o Estado seja responsável a pensar em tudo que o cidadão precisa ou da forma como ele precisa. Eu acho que ele tem que estimular que a sociedade faça essa busca, que crie essa ferramenta e o Estado tem que apoiar, receber e com o Estado dar o tratamento àquela manifestação. Qual que é a nossa filosofia? Eu não tenho que fechar, eu não tenho que burocratizar o canal de entrada do cidadão para com o Estado. Eu não posso falar você tem que preencher um formulário, você tem que ir em tal lugar, o atendimento é das 8 às 18, de segunda à sexta. Eu tenho que buscar aonde que esse cidadão está se manifestando. se ele está se manifestando em rede social, eu sabendo que ele está ali na rede social, eu buscar aquela manifestação e não falar para ele você tem que fazer sua manifestação em tal site. Eu já faço a captura daquela manifestação, trato e dou a resposta para ele. Da mesma forma, entendo que não posso fechar canal e falar isso é de ouvidoria, isso é de acesso à informação. Se ele errou o canal, ele procurou o Estado, o Estado é responsável por dar tratamento. Da mesma forma, a gente entende que para o cidadão hoje é muito complicado saber o que é competência de A, B ou C. Temos 306 ouvidorias federais. Quem cuida de Previdência? O Ministério da Previdência foi extinto. O cidadão não sabe e muitas vezes a gente também não. A nossa ideia é que se ele mandou para A, B ou C, você tem que remanejar e dar o tratamento. Da mesma forma, União, Estado e Município. Nós, dia 15 de dezembro de 2015, criamos uma rede nacional de ouvidorias que um dos temas principais é essa troca de informações e essa criação de um barramento que está sendo criado entre sistemas. Para quando mandou para a União e a competência do Estado, o cidadão não tem que fazer uma outra manifestação. Eu simplesmente encaminho para que o Estado dê o tratamento. Ele procurou o Estado, o Estado tem que resolver. E muitas vezes ele não procurou o Estado, porque ele não acredita no Estado, ele não reconhece o Estado como órgão responsável por resolver aquela demanda. Ele reclama com um amigo nas redes sociais, ele reclama num site do Reclame Aqui ou ele reclama na sua comunidade. E isso, qual é a nossa filosofia? Abrir oportunidade para captar essa manifestação, dar o tratamento e a resposta. A gente tem alguns casos já de, como eu falei, do Reclame Aqui, a gente tem essa questão do monitorando, que a gente está tratando, capacitando a sociedade civil para fazer essa manifestação, essa reclamação, essa melhoria da qualidade da merenda escolar. A gente tem um projeto com a Transparência Brasil, também chamado Está de Pé, em que vai verificando a construção das escolas e o cidadão vai fazendo um monitoramento da construção de creche e escola. E o resultado daquele monitoramento vem para a ouvidoria, para a gente, daí sim, utilizar o Estado para dar uma solução para o demandado. E é essa a nossa ideia. É a ouvidoria buscar o cidadão onde ele estiver. Se o cidadão está reclamando na rede social, vou na rede social. Se ele está reclamando junto à sociedade civil, vou junto à sociedade civil. E é essa a ideia de abertura. Ao mesmo tempo, só para, como é uma ouvidora, semana passada, a gente conseguiu fazer a maior ação de ouvidoria ativa já vista no Brasil, que a gente participou da ação global nas 28 unidades. E foi uma ação em que União, Estado, Município, Judiciário, Ministério Público foram atender a população mais carente. E a gente descobriu o seguinte, ele não sabe o que é a ouvidoria, ele não sabe o que é a lei de acesso à informação. A maioria das pessoas, o atendimento foi para conscientizar desse canal. Ou seja, esse canal não é explorado, mas eu tenho que chegar a essa pessoa de alguma forma. É através do monitorando, através do Tadipé, através do Reclame Aqui, através de qualquer forma que ele possa se manifestar. Nem que seja para a gente fazer uma parceria com as comunidades, com a questão de potes na região amazônica, mas, de alguma forma, a gente tem que dar esse tratamento. Está bem? Oi, boa tarde. Eu sou a Gabriela, estudante da Tecsepão. Primeiro, eu queria agradecer super aos professores que conseguiram articular esse evento, o pessoal do SEAD, a galera do Colab, também da IACH, todos os presentes e convidados. E aí eu tenho três questões para fazer. Uma diretamente para o ouvidor, que eu queria saber dados sobre os dados da ouvidoria. Vocês têm o perfil dessas pessoas que entram em contato, desses quatro milhões? A maioria? Enfim, qual é o perfil? E aí eu queria fazer alguns comentários que ficam livres, quem quiser sentir convidado para responder, que é a questão da inclusão digital. Bom, a gente viu até o dado do SEAD de que as populações estão envelhecendo, a gente fala de tecnologia, fala muito de juventudes, as filhas de vocês que já têm uma facilidade muito grande, um contato muito grande com novas mídias, novos formatos, mas isso é um superdesafio, pensando no Brasil, porque a tecnologia não é acessada por grande parte da população. Nos centros urbanos, enfim, a juventude, mas tem várias pessoas excluídas desses novos formatos, inclusive dessas políticas que estão sendo pensadas de questão de transparência, de levar dados, enfim, de pensar os dados. E uma outra questão que está super em voga, enfim, que aí eu acho que é mais uma reflexão, que é a questão de usar os dados justamente como um ativo, e aí a gente pensa no combate à corrupção, como é que está sendo esse processo, essa articulação, esse empoderamento da população e do cidadão via acesso dados no combate à corrupção. Enfim, a gente vive um momento super complicado, que tem vários casos saindo, enfim, e a lei de acesso também não é tão conhecida, não é tão utilizada, se ela é utilizada, tem pontos específicos, e aí eu queria que vocês se pudessem comentar um pouquinho essas questões. Obrigada. Bom, quanto ao perfil dos nossos usuários, eu mostrei uma sala de situação, uma sala de ouvidorias, que ela tem transparência ativa, www.ouvidorias.gov.br. Ali você tem o perfil com o mapa do Brasil e vai acendendo quanto mais verde de onde está vindo e o perfil. O que a gente verifica? Hoje, quem demanda mais é de São Paulo, população de São Paulo, você pode consultar, está em transparência, mais do sexo masculino e mais entre 20 e 40 anos. é essa população que faz essa demanda. E isso também acaba trazendo um pouco aquele mapa de calor de ouvidoria. Tem mais ouvidoria concentrada na região sudeste em Brasília e menos nas outras regiões. A gente precisa divulgar mais o canal, a gente precisa de alguma forma captar melhor essas informações. Eu vou pular um tema e falar sobre corrupção, que também a gente lá na CGU tem essa situação. a gente sempre falou que a lei de acesso à informação é uma questão de controle social, que também é uma ferramenta. Não sei necessariamente se é, se está sendo utilizada para isso. Talvez a transparência seja muito mais uma questão de prevenção do gestor ter medo de fazer alguma coisa errada e começar a agir de maneira mais transparente ou mais precavida. Mas, quanto a pedidos de acesso e denúncia, pedidos de acesso e manifestação, eu não consigo enxergar isso como uma ferramenta efetiva de controle social. Assim como em vários países, é muito mais para resolver questões pessoais e, muitas vezes, de empregado com empregador. É funcionário do Banco do Brasil com o Banco do Brasil. É servidor de um órgão com aquele seu órgão. Isso não é uma questão só do Brasil. No mundo inteiro tem esse perfil. E, quanto à questão de denúncia, a gente, lá na CGU, a gente tem uma atividade que são as operações especiais. sempre tem uma prisão em conjunto do Ministério Público, Polícia Federal. Toda semana tem pelo menos uma, infelizmente, sobre corrupção. 80% dessas operações especiais, elas surgem de uma denúncia de um cidadão. Não tem como um órgão de controle com 2.300 pessoas fiscalizarem, controlarem tudo o que está acontecendo no país, a cada custo do recurso. O combate à corrupção tem que ser feito porta a porta. É você saber que seu vizinho é servidor público e ele tem um patrimônio incompatível. É você ser o servidor e estar vendo que seu colega tem uma relação estranha com alguém que está tendo uma vantagem. E é assim que surge 80% das nossas operações de combate à corrupção. Essa pergunta me ocorreu duas vertentes. A primeira, da inclusão digital, primeiro, não é fácil responder isso. Realmente, nós estamos acelerados. Eu me lembro que o professor Vaz falou aqui no momento em que ele estava dizendo que estava preocupado com a nova política da USP, que seria botar os e-mails de todo mundo no Google. E aquilo imediatamente me lembrou uma experiência que eu tive na Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro quando decidiu implantar a nota fiscal eletrônica. essa nota fiscal, o volume de dados era da ordem de 4 bilhões de notas por semana. Nós estamos falando de quase uma enormidade de volume. E cada nota tinha um volume imenso de campos ali, desde o CNPJ até o recolhimento. Enfim, todos os requerimentos necessários para a administração fiscal. E mais, impunha um desafio monumental em como fazia o acervo disso. veja bem, nós estamos falando de 4 bilhões de dólares por semana, 4 bilhões de notas fiscais por semana, não sei quantos bilhões por ano. E mais, se discutir a possibilidade de botar isso na nuvem. Olha só, isso aí enseja, aí eu, a tua pergunta, eu acho que enseja mais perguntas do que respostas. Os desafios são muito maiores. Tem a questão do sigilo fiscal da empresa, do contribuinte, tem a questão do volume da massa de dados, como lidar com ela, de onde se vai o repositório de dados. Enfim, abriu-se um conjunto de informação, a privacidade, como dizia a professora Gisele. Não quer dizer, contudo, que isso seria uma política ineficaz porque apresenta mais perguntas, mas é uma política mais sofisticada. Agora, a última pergunta sua, eu me lembro de uma coisa interessante. Umas duas, três semanas atrás, eu estive conversando com o Ministério Público em Brasília porque nós tínhamos uma possibilidade de fazer um convênio com eles e tal e aquela negociação estava em curso e o representante lá, o superintendente da área de gestão me comentou uma coisa que eu não sabia, mas eu achei interessantíssimo. Ele falou que a Lava Jato acelerou muito na visão deles, na visão deles, do Ministério Público, porque existia um acervo repositório de dados muito grande do Ministério Público em instrumentos de business intelligence, de cruzamento de dados, de inteligência, de negócio e de cruzamento de informações diversas com o Banco Central e com o sistema bancário brasileiro, que foi permitindo garimpar informações individuais de uma série de personagens investigados. Em outras palavras, o Big Data que o Ministério Público administrava, ou tem convênios para administrar, eu não sei qual a extensão disso, estava facilitando imensamente, enormemente, a profundidade da investigação. Não estou fazendo juízo de valor nisso, se ela é boa ou má, mas eu achei interessante que ele entendia, o procurador responsável pela área de gestão do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, ele entendia que esse advento tecnológico propiciou uma imensa faceta nova no combate à corrupção no Brasil. Tanto que tem sido uma operação atrás da outra. Verdade que isso também conjuntamente com a Polícia Federal. Enfim, são duas ótimas perguntas, mas elas são difíceis de responder. Eu levo a crer, tendo a crer que há muita dúvida e desafio, como estão sendo ditos aqui, que aparecem em paralelo, mas há um conjunto imenso de conquistas que se faz presente. Agora, não é fácil responder, não é uma solução cartesiana que diz, olha, para cada situação dessa, para cada excluído desse, vamos ter que fazer capacitação, treinamento, é complicado, está acelerado demais. Deixa eu fazer um comentário sobre essa pergunta da inclusão digital. Acho que a gente começou pensando em inclusão digital de uma maneira, as primeiras iniciativas brasileiras são, mais ou menos, no ano 2000, por aí, em uma maneira de entregar acesso individual à internet para o sujeito. Então, você precisava arrumar um jeito para fazer a pessoa ter acesso à internet. Basicamente, o principal instrumento que foi criado na época foi um negócio chamado telecentro. O telecentro é um centro público de acesso à internet onde esse acesso é gratuito por algum motivo, normalmente por um tipo de subsídio governamental. A gente, nos últimos anos, a gente passou por um processo de inclusão digital que incorporou novos elementos. Um elemento foi redução do custo de aquisição de equipamentos, computadores, os tablets, os celulares. durante alguns anos, eles tiveram isenção de tributos federais. Então, uma parte do barateamento desses dispositivos é porque o governo federal abriu mão de tributos que compunham uma parte dos custos, teve uma série de incentivos e, além disso, você teve uma redução do custo unitário do acesso à banda larga. Ou seja, de uma certa maneira, o mercado deu algum tipo de condição para aumentar o acesso, mas essa condição é insuficiente, porque isso tem a ver, eu não vou entrar no detalhe agora, Gabriela, não vou entrar no detalhe, Gabriela, mas tem a ver com a maneira como o Brasil regulamenta as telecomunicações. No Brasil, o que está acontecendo é que esse mercado é cada vez mais centralizado, mais concentrado, você tem grandes layers internacionais nisso que usam o Brasil, inclusive, para construir economia de escala, teve casos, situações, situações que eu participei, de um governo sinalizando com redução de impostos e subsídio à compra de equipamentos por empresas para facilitar o acesso à internet, e as empresas não queriam isso, porque elas queriam poder continuar comprando os equipamentos que compravam, desculpem, faltou dizer, comprar equipamentos fabricados no Brasil, as empresas queriam continuar importando, por quê? Porque, para elas, o Brasil significava uma escala muito grande para a sua operação. Em outras palavras, se no Brasil elas tivessem comprado fornecedor nacional no Brasil, ainda que fosse mais barato, o preço que elas pagavam na sua operação fora do Brasil ia aumentar, porque o fornecedor deles lá na China não ia mais vender pelo mesmo preço. então você tem que entender que a estratégia das empresas que operam no Brasil, o acesso à internet, é uma estratégia global, e tem a ver com o fato de que o Brasil não consegue ter uma boa regulação, tem suficientes investimentos estatais, e, ao mesmo tempo, essas empresas de telecomunicação cada vez ganham mais poder. A gente fala das empreiteiras financiando campanha, gente, é porque a gente não sabe o quanto que as empresas de telecomunicações colocam em campanhas eleitorais por aí, e, se a gente souber, a gente vai tomar um susto danado. Então, elas têm um poder crescente e uma capacidade de influenciar os agentes decisores do Estado muito grande, muito maior do que a gente imagina na nossa ignorância de cidadão comum. Bom, isso para pensar na inclusão digital como acesso à internet diretamente, mas eu acho que eu gostaria de convidar vocês a pensar a inclusão digital de uma maneira mais ampla. Para o Brasil não adianta mais pensar só acesso à internet. Nós temos hoje mais ou menos metade da população conectada e isso vai crescer naturalmente. A gente tem que pensar em políticas de acesso à tecnologia. O jeito de pensar inclusão digital tradicional é que pensa no acesso à tecnologia como um direito individual. O cidadão, o sujeito tem direito a ter acesso à tecnologia. não é isso. É a sociedade brasileira que precisa ter acesso à tecnologia. A sociedade brasileira tem que entender que tem direito a ser uma sociedade altamente tecnológica. Isso significa pensar não mais só em telecentro. Não estou dizendo que não tenha que pensar nisso. Ou em baratear o curso de internet. Tem que pensar em política tecnológica, em política industrial, em política de acesso a dados como a gente estava falando. Só para finalizar isso, eu costumo dizer que pensar uma política de acesso à tecnologia significa pensar em quatro dimensões. A dimensão dos direitos, a dimensão da democracia, a tecnologia como instrumento de promoção da democracia, a tecnologia como instrumento de promoção do desenvolvimento e, por fim, a tecnologia como instrumento de promoção da soberania nacional. Nesse campo, o Brasil é um país que renunciou totalmente à sua soberania, mas esse é um desafio que a gente tem que enfrentar se algum dia a gente decidir, como eu sempre falo, deixar de se conformar em ser simplesmente um grande produtor de soja e de cana-de-açúcar. A gente vai ter que enfrentar essas questões para ser, de fato, um país moderno e que ocupa um espaço no mundo do tamanho que o Brasil é. Só para ilustrar também, passa por a gente discutir as políticas de concessão aos meios de comunicação. Então, inclusão digital, por mais que estamos democratizando hoje essas fontes, também a gente tem que... E, também, tecnologias de informação e comunicação. E, se você pensar durante as 24 horas do seu dia, quando é que você não está comunicando? Acho que só quando está dormindo. Isso se você não estiver roncando. mas, olha, o tempo todo a atividade humana é baseada na comunicação e é fundamental a gente pensar em tudo isso nesse cenário amplo da inclusão digital. Dormindo até a página 2, porque tem empresas que coletam a sua informação de atividade e, na hora que o seu celular à noite não está operando, eles sabem que você está dormindo. Então, até essa informação virar dada. Boa tarde a todos. Eu me chamo Alessandro, sou da Humanitas e me senti à vontade de responder porque é a Gabriela, porque eu tenho uma outra visão e o tema de inclusão digital para mim particularmente é muito importante. Eu não tenho uma receita de bolo para te dizer, mas, para mim, eu acho que nada funciona se não tiver três elementos, três entidades na mesa, que uma que é o setor público, a sociedade e a iniciativa privada. Eu acho que os três a gente juntos tem que estar. porque, como o professor Vaz falou, a regulamentação é muito importante, etc., mas fica no aspecto público. Tem lá as entidades multilaterais, mas precisa da participação da sociedade e precisa das empresas privadas que estão no jogo. Vou te dar três exemplos. Primeiro, as empresas, por exemplo, de venda direta, porta a porta. A partir do momento que elas começaram a empoderar, a incluir digitalmente as suas revendedoras, percebe-se uma série de melhoras dentro do seu IDH, vamos chamar assim. a primeira produtividade delas aumenta muito, muito. Então, se elas ganhavam 300, 400 reais por mês na sua venda direta, passaram a ganhar 600, 700, e isso praticamente em termos percentuais, metade disso, 50%. Segundo, autoestima é algo inestimável, então não tem como medir isso. Por isso que eu acredito tanto na inclusão digital. É uma ótima ferramenta, mas tem que estar três centros juntos. E o segundo exemplo é, se a gente pegar, por exemplo, microcrédito, é uma experiência muito rica, muito valiosa e tem um vasto campo para crescer. Por que não cresceu ainda? Uma série de fatores, um deles é a própria inclusão digital. Ainda é muito incipiente, existem ações muito lindas, só que de formas isoladas na comunidade A, B, um fomento aqui, um fomento ali, mas nada é muito massivo. E tem muito campo para crescer em cima disso. E uma terceira vertente é o mercado de cartões pré-pagos. No Brasil, estima-se que de 5 a 10% dos cartões pré-pagos são utilizados. Em outros mercados mais maduros, como os Estados Unidos, isso chega a 70% ou 85%, dependendo da época, a sazonalidade. Isso também é uma forma de inclusão digital, é uma forma de fomentar tudo isso. E, principalmente, o empoderamento que dá para essas pessoas é algo inestimável. Por isso que, quando se fala em inclusão digital, para mim, tem três entes que têm que estar sempre na mesa. É a entidade privada, o público e a própria sociedade, claro. Esse é o meu ponto de vista. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Eliana, sou de Santarém, no Pará, da Rede Pública Estadual. A minha pergunta é ao representante do BID, no caso. Eu queria saber como lidar com a inclusão digital no caso da educação, quando ele provoca a exclusão social. No momento em que o BID financia no Estado do Pará projetos onde nós, professores, somos excluídos excluídos e os estudantes também, no caso do Projeto Mundial. É sabido que o Estado do Pará, na nossa região, há um sistema modular, por exemplo. Esse sistema modular, nós, professores, vamos aos alunos oferecer por módulo, porque depende da cheia dos rios. Nós estamos sendo trocados pela tecnologia, num sistema de unidocência. Se eu, enquanto licenciada em matemática, já tenho dificuldade, devido a problemas diversos, de trabalhar o meu aluno em sala de aula, bem, eu tenho um sistema de unidocência que dá conta de todas as disciplinas, usando uma televisão ou uma tecnologia, porque era para usar a internet, mas lá no interior não pega, não chega. Então, isso é exclusão. Na cidade, a mesma coisa. As nossas escolas estão fechando no período da noite, porque está sendo oferecido aos nossos alunos do sistema fundamental em dois anos e do MED em um ano e meio, um estudo através da televisão ou da internet, mas, como eu falei, a internet não funciona. E, então, professores se submetem para não perder carga horária ao regime de unidocência. Então, ele que foi licenciado em português ou em matemática tem que dar conta de todas as disciplinas. Que inclusão é essa, senhor? Obrigada. Bom, essa pergunta, eu acho que ela é mais direcionada à política educacional do Pará do que ao financiamento dela. Mas, o que me ocorre? O que me ocorre aqui? Os multilaterais, financiam aquilo que os governos pedem. É importante pensar isso. A gente tem uma visão equivocada de que qualquer organismo multilateral, eu vou chamar aqui aquele que é mais criticado por todos, que é o FMI, impõe uma política pública. Isso é um engano terrível. Os organismos multilaterais nada mais são do que um repositório organizado de recursos para financiar. Recursos que, muitas vezes, Estados, municípios e a União não conseguem financiar com seus próprios orçamentos. Vamos pensar o seguinte, seria muito bom que cada recurso financiado em política de educação, em política de saúde, em política de segurança, são os três grandes eixos de financiamento que o Estado precisa hoje em dia. ser uma cidadania, vamos chamar assim, capilarizada ao extremo, fosse financiado com recurso próprio. Mas isso não existe em lugar nenhum do mundo, ainda mais quando é intensivo em capital. Alguns dos financiamentos são intensivos em capital. Então, esse é o primeiro ponto. Então, esses organismos, eles não impõem absolutamente nada. É importantíssimo pensar isso, porque, senão, a gente já parte de um princípio de que há uma confusão de diretivas, uma confusão de objetivos. as políticas, quando elas são levantadas, elas têm mais. Por exemplo, o poder público pode solicitar um financiamento ao multilateral e o multilateral fala o seguinte, olha, lamento, mas esse tipo de política eu não posso financiar. Vou te dar um exemplo. Alguns organismos, estados com problema de violência que tem no Brasil, alguns estados que têm um problema imenso de armar suas políticas, suas polícias militares e, eventualmente, até agora, se discute armar a guarda municipal, às vezes, batem na porta dos multilaterais e pedem, olha, eu preciso de financiamento para armamento. O multilateral dilateral fala o seguinte, eu lamento, mas isso não é a política nossa para financiar. Você quer ver outra discussão? O Banco Mundial, por exemplo, ele está discutindo muito se ele deve ou não financiar transporte. Porque transporte, não só porque é intensivo em capital, mas porque, aparentemente, parece-me que tem políticas sociais que sejam mais atrativas e vamos combinar aqui que os recursos não são infinitos. Então, esse é o primeiro ponto. Com respeito, eu não conheço esse exemplo até, certamente, eu acho que hoje a noite tem uma discussão com especialistas de educação, talvez ele conheça melhor, junto com o Manitas, algum projeto na Secretaria de Educação do Pará. Mas algumas coisas me vêm assim à tela quando se fala isso. Os multilaterais, em particular o BID, têm interesse em aprofundar a inclusão. Está certo? Essa inclusão, como a gente discutiu aqui no início, inclusão digital não é uma coisa simples, ela requer capacitação. Veja bem, quando a gente fala que financia, você não está financiando compra de equipamentos somente, contrária, você está financiando treinamento, capacitação, certificação. Se houver outra maneira de combater a desinclusão que não seja a formação, quem sabe aparece como uma nova estrutura teórica, mas a gente hoje trabalha em cima disso. Em particular, vários pontos de financiamento da área de gestão pública do BID são concentrados na capacitação. Um exemplo foi o que eu falei aqui na época do Gilberto quando ele mostrou quando a gente financia a contadoria. A contadoria que pede financiamento. Aí nós dizemos o seguinte, olha, o que vocês precisam? Precisamos de equipamento, precisamos de sistemas. Tudo bem, isso está dentro da política. E nós falamos assim, vem cá, mas se vocês vão comprar sistemas e equipamentos, vocês precisam de capacitação e treinamento. Porque toda hora muda isso e a dinâmica da área de tecnologia de transformação é tão violenta que aquilo que você conhecia no ano passado possivelmente já não serve para esse ano. Eu acho que a sua pergunta tem muito a ver com um pouco do que o professor Vaz falou, das nossas deficiências de regulação. E a regulação, entendido, não é só regulação de infraestrutura, a regulação são aqueles trâmites também, a regulação da cidadania, trâmites que eu até apresentei, que um pouco que eu sei disso, que quando eu acompanhei nas escolas do Pará a discussão da matrícula escolar, tinha um gap imenso que não era tratado pela própria política educacional do Pará ali, levava 30, 60 dias para poder averbar uma matrícula de uma mãe que levava o cidadão lá. Repara que nós não estávamos discutindo recursos, estávamos discutindo como encurtar esse prazo. Aquele que era o novo aluno, não aquele que já estava na rede escolar, mas que queria, que teve o problema de sair de uma escola particular, que aliás foi um fenômeno, nessa época de recessão, e migrou para uma escola pública, ele tinha uma dificuldade imensa de se matricular, mas essa dificuldade não era, às vezes, nem de disponibilidade de sala de aula, era uma dificuldade administrativa de fazer o processo. Então, o que o banco, no caso, falou? Ele se preocupou em oferecer gratuitamente para o estado do Pará, foram cinco estados, o Pará deles, aliás, permitam, o Pará estava até mais avançado que outros estados do sul, nós vimos em Santa Catarina também, e esse problema era maior em Santa Catarina. Por quê? Para que justamente ele aprofundasse a discussão administrativa e de gestão dos trâmites que fazia matrícula escolar. Agora, em relação se ele financia e se isso muda a carga horária de professor, eu, infelizmente, não conheço o programa, não é da nossa área de gestão, deve ser da área educacional, mas posso assegurar que ele foi demandado pelo Pará. E se há alguma controvérsia, deve estar na discussão da política educacional do ensino médio fundamental do estado do Pará. É uma discussão mais interna, talvez. O nosso governo, ele não tem interesse em educação, então, deixo já que é o BID, que se há, então, esse financiamento, que, dentro dessa perspectiva, seja analisado de alguma forma. Porque, visivelmente, nós que estamos lá, sofremos muito, principalmente nós, professores, em relação ao que está acontecendo. Obrigada. Meu nome é Matheus, eu sou estudante da EACH, Universidade de São Paulo, de Sistemas de Informação. E, recentemente, junto com os meus colegas, a gente teve contato aos portais das secretarias de São Paulo. E a minha dúvida fica em relação a como esses portais estão sendo apresentados. e isso vai, de geral, para a tecnologia, em que, se há uma grande barreira na obrigação em que as coisas estão, devido ao acesso à informação do meio digital e tudo mais, e das mídias, se batendo de frente com como isso deve ser feito. Então, o que a gente enxerga é uma série de portais extremamente decadentes, depreciados, se utilizando de tecnologias antigas e ultrapassadas, que, claramente, só estão lá porque eles precisam estar lá por conta da lei. Como é que isso, quais são as alternativas, os métodos que a gente tem para trazer a tecnologia como vantagem e não só como apresentação de algo que está em um papel legal? Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à mesa. Meu nome é Mariano, sou aluno aqui da ITEC, serviços públicos. A minha pergunta é para a mesa. Se estão falando em tecnologia e avanços da tecnologia, inclusão digital, de telecentros, telecentro é uma coisa já do passado. Hoje, os telecentros que estão situados na periferia, ele não atende à demanda. Eu fui um dos idealizadores de um projeto chamado Sampa.org, que tinha 12 pontos de presença no Capão Redondo, Campo Limpo, Jordi Ângela, e depois que entrou o governo Marta Suprici, que eles pegaram esse projeto como modelo. E hoje a gente vê que só acesso à internet não é suficiente, não discute a questão de gênero, não discute cultura, não discute nada. E gostaria de deixar até um convite aqui, de a gente fazer um debate, dar ponte para lá, no Capão Redondo, no Grajaú, no Jardim Ângela, para conversar sobre tecnologia com essa juventude. Sabemos que, lógico que a tecnologia hoje é uma ferramenta que se você souber usar, você pode até tirar alguns proveitos, mas a gente vê que os meninos, as meninas se organizam de uma forma tão rápida para organizar seus eventos culturais, que muitos conhecem como pancadão, que não sou a favor, também não sou contra, que tem vários aspectos para ser discutido. e queria saber de vocês, a pergunta fica para a mesa, qual o planejamento que vocês têm a partir de hoje nos bairros periféricos para discutir a questão da tecnologia? Indo na pergunta do colega lá da Iaxuspe sobre os sites de governo. Bom, não sei quais sites você entrou, não sei se entrou no do SEAD, espero que não. Dá bem que não. Mas, de fato, acho que, enfim, tem N tipos de sites, dentro de uma estrutura de governo, N tipos de tecnologia, N tipos de gestão. Acho que, realmente, gestão de TI dentro de instituições de governo não é simples. Existe toda, digamos, uma governança vai de TI dentro das estruturas de Estado. Muitas vezes, a gente tem a empresa pública de TI, ela tem uma determinada política, se não for a empresa pública, se a empresa pública não quiser prestar serviço para a gente, a gente, enfim, tem que licitar o serviço, super complexo, fazer um edital e descrever um serviço de TI que a gente quer comprar quando isso está relacionado à inovação. Às vezes, a gente está discutindo startups aqui no SEAD há alguns meses, e aí vem a pergunta, como é que a gente contrata startup, como é que a gente define num edital um serviço que uma startup pode prestar, se a startup por definição é uma instituição que pode mudar daqui a um mês se ela pivotar um tipo de serviço novo com base nas suas metodologias de design. Então, enfim, gestão de TI super difícil, super complexo. Eu acho que, enfim, essa iniciativa do governo de São Paulo em promover o PitGov ao chamar startups para trabalhar dentro do marco legal de fazer um edital, chamar as startups que vão trabalhar de graça para o governo por um período curto para testar suas soluções e, a partir daí, ver como isso pode ser contratado. Acho que é uma... Acho que não dá para chamar de solução ainda, mas uma tentativa louvável vai do Estado ou da iniciativa pública se colocar no mesmo ritmo do ecossistema de inovação para conseguir trabalhar. Antes de trabalhar aqui, eu trabalhava no Cubo, que é um ambiente de startups do Banco Itaú. O pessoal do Cubo tinha um preconceito gigantesco de trabalhar com o governo. A maioria das startups não queriam nem saber de governo por causa de todas as dificuldades. Enfim, é realmente um desafio bastante complexo. Poucas respostas prontas e claras. Respondendo a essa última pergunta, que eu acho super interessante e relevante para o trabalho, pelo menos, do nosso grupo, mas eu acho que tem que ser parte da abordagem inicial. Então, para mim, essa ideia de desenvolver tecnologias e pensar depois como a gente vai fazer a tecnologia chegar na ponta, chegar na periferia, não é suficiente hoje em dia. Depende dos valores do grupo, para a gente é muito mais uma perspectiva de procurar as situações de periferia, de menos conexão, de menos recurso, menos educação, oportunidade, acesso a canais de política e empezar ali com parceiros ali, porque eu acho que a tecnologia desenvolvida se for uma solução de tecnologia. Às vezes, a resposta é, bom, a tecnologia não vai agregar valor aqui, mas talvez pensando nos processos sociais, talvez vai ser um elemento pequeno num processo maior social, mas esse primeiro ano do Monitorando foi isso, tentar identificar parceiros em áreas de periferia, comunidades, favelas, com menos acesso a identificar essa população e começar com essa situação para imaginar juntos qual é o acesso que vocês têm, quais são as ferramentas que já disponibilizam, porque há uma riqueza de recursos não no sentido financeiro, mas que sempre podem ser aproveitados em processos. Eu acho, tem muitos processos, eu posso falar pelo MIT, que a gente está em um ambiente de muito recurso, muito acesso, pensando na mais alta tecnologia, e isso dá outro resultado. Então, eu acho que é necessário essa outra abordagem, muito mais de terreno, de ir onde você quer ter o impacto e iniciar o diálogo ali, não no laboratório e o levar necessariamente para o terreno. Eu queria chamar a atenção que muitas vezes a gente fala do governo numa ponta e o cidadão, o periférico, vamos colocar assim, é lá na outra ponta. Até de uma forma didática, é interessante usar essa figura, mas ela é um pouco falsa, vamos dizer assim. Chamar de novo o que a Emile estava falando, essa construção coletiva, que deveria ser o ideal. tem alguém que fica no meio, que não por acaso a gente chama de que são os intermediários. Então, esses intermediários, existe todo um ecossistema e que já foram mencionados alguns atores bem relevantes, o setor privado, seja o tradicional, sejam as startups, a academia, organizações, coletivos da sociedade civil, que justamente tem trabalhado na identificação de problemas e construção de soluções. Então, justamente, toda essa mesa que a gente reuniu hoje, como é que isso está sendo feito? É só um ator definindo como isso vai se dar, vários atores, e como é que a gente pode constituir essa rede, todo esse ecossistema, para que, trabalhando juntos, a gente resolva os problemas, chegue até as pontas. Mas também lembrando que as pontas são atores que fazem parte dessa criação. Então, essa pequena contribuição. eu vou falar um pouquinho das duas coisas. Bom, com relação aos portais, Matheus, na verdade, você até usou o termo decadente, mas decadente é uma coisa que já foi melhor. Na verdade, o uso desse tipo de portal pelos governos no Brasil sempre foi aquém dos recursos tecnológicos, desde quando os primeiros portais começaram a aparecer, com exceção um pouco, talvez, do início do portal da transparência, onde estava mais fácil, mas a gente sempre teve aquém. Até, por exemplo, nós sempre tivemos muita resistência à personalização de navegação no Brasil, porque as pessoas não confiam no governo, não querem que o governo colecione seus dados de navegação. Todos os dados que a gente dá para o Google, para o Facebook, sem pensar, para o governo a gente não quer dar. então a gente tem uma certa defasagem tecnológica crônica. Acho que o segundo elemento é que nós estamos num momento de transição tecnológica. Então, alguns recursos do tipo portal, pensem, por exemplo, numa interface de consulta dos portais. Outro dia mesmo, a gente, lá na escola, fizemos um, nós fizemos uma oficina que era de raspagem de dados usando o portal da transparência. Ou seja, se eu estou raspando os dados ali é porque, de alguma maneira, os dados já não estão saindo ali como eu quero. Então, você tem outros recursos tecnológicos que estão chegando que, de certa maneira, questionam as tecnologias de portal que a gente tem adotado. E a terceira coisa, eu acho que é o custo da manutenção. É a falta de capacidade de manutenção. Quer dizer, manter dados, atualizar, etc., isso custa caro, é difícil. A gente vê a dificuldade para dados abertos, por exemplo, para publicação de dados. Acho que é uma combinação dessas três coisas. com relação ao... Mariano, desculpe, eu não ouvi bem. Mariano, achei muito instigante o que você falou, até acho que se eu quis dizer que os telescensos estão ultrapassados, não foi isso, eu peço desculpas. Eu quis dizer que, se há 15 anos atrás, eles eram praticamente o grande instrumento de inclusão que a gente via, hoje nós vamos colocar outras camadas. Hoje a gente vai discutir coisas do tipo direito a aprender a programar, por exemplo. Hoje não é mais falar direito a acessar a internet, hoje o direito que a gente tem que promover é fazer com as crianças de sete anos saberem programação de computador, é isso que a gente tem que mirar agora. E, nesse sentido, eu acho que os telecentros, eles são perigosíssimos, eles são uma enorme ameaça, eles são muito perigosos, porque eles podem ser instrumentos de apropriação tecnológica na ponta, de você quebrar barreiras, barreiras cognitivas. Eu me lembro, quando os telecentros estavam começando, você falou, na prefeitura de São Paulo, iniciados, eu me lembro, eu estava estudando isso e eu fui fazer uma entrevista e me falaram da discussão de jogar jogos nos telecentros, jogos eletrônicos, e havia um debate, se podia ou não, afinal de contas, a prefeitura monta o telecentro para os meninos virem jogar joguinho aqui e o argumento que usavam era por que só o filho do rico tem direito a jogar videogame? Por que o filho do pobre não pode ter direito de vir jogar no telecentro? Então, os telecentros pensados, eu acho que nessa direção que você está falando, eles podem virar cada vez mais polos de apropriação da tecnologia especialmente pela juventude mais marginalizada de uma cidade como São Paulo. E a gente tem experiências muito interessantes disso. Eu estou lembrando de uma, por exemplo, o mapa cultural da quebrada, experiências de mapeamento cultural, e o campo da cultura é muito pródigo nisso, com o uso intensivo de tecnologia, com o aumento de conexão das pessoas. Eu, pessoalmente, acho que esse é um modelo onde nós teríamos que investir se fôssemos pensar naquilo que eu falei, de sair do plano da inclusão digital para o plano das políticas de acesso à tecnologia, de acesso e apropriação da tecnologia. Eu investiria nisso, pessoalmente. Eu só digo que a questão do acesso da inclusão digital é muito maior do que isso hoje. Muito bom. A gente começa, então, a dar encerramento nessa mesa redonda. Eu acredito que, quando a gente fala desse movimento de tecnologias, de novas tecnologias, de tecnologias da informação e da comunicação, especialmente neste campo social, é algo vastíssimo. De toda maneira, eu acho que, de uma maneira geral, eu acho que a gente conseguiu passar por alguns conceitos que foram muito importantes aqui, desde, como, por exemplo, democracia, até mesmo, enfim, questões relacionadas à big data, colaboração, e, em especial, algo que eu acho que ficou um pouco na fala da Emily, mas que talvez não tenha vindo neste tipo de reflexão, como participação cívica, enfim, confiança, que foi o que ela disse, capital social, coesão, todos esses elementos, de alguma maneira, também acabam influenciando em como é que a gente se apropria da tecnologia e cria maior participação a partir disso. Por outro lado, eu acho que foi muito bem falado também aqui por todos, de uma maneira geral, que riscos e perigos também existem quando a gente fala de tecnologia, no sentido de que, bom, existe a questão da privacidade, o quanto esses dados que são particulares também estão sendo de alguma maneira utilizados, uma captura do Estado por interesses privados, que eu acho que também foi bem trazido aqui, quer dizer, o quanto também a gente se submete a isso e que perigos existem por trás, e, por outro lado, a complexidade da inclusão digital. A gente, no final das contas, hoje em dia, acabou passando não de consumidores somente da informação, mas para produtores da informação. Isso significa que, quanto mais a sociedade estiver apropriada do ponto de vista dela mesma, também gerir, gestar suas próprias formas de comunicação, mais ela vai também estar apropriada dessa nova realidade que a gente está vivendo. Bom, a gente queria agradecer enormemente a participação de todos aqui, agradecer a participação também das pessoas que estiveram aqui presentes nesse debate, agradecer as pessoas que estiveram por meio da internet também participando desse processo com a gente. Foi uma discussão realmente de alto nível, a gente queria parabenizar a todos, agradecer, e, bom, dizer um até logo e até a próxima. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos